Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai discutir um texto sobre a teoria de Vygotsky. Bora junto? Então, hoje a gente vai discutir alguns trechos desse livro aqui, chamado Vygotsky, Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação, da Tereza Cristina Rego. A gente vai começar fazendo a nossa discussão pelo capítulo número 2, esse daqui que eu vou colocar na tela para a gente, que é o capítulo chamado A Cultura Torna-se Parte da Natureza Humana. Esse capítulo começa na página 37, mas a gente não vai ler inteiro aqui, obviamente. Eu separei alguns trechos mais relevantes aqui desse texto para a gente fazer uma leitura comentada. Então, eu quero começar com vocês direto lá por um trechinho da página 38, que vai mostrar para a gente, que vai explicar para a gente o que eram as preocupações de estudo do Vygotsky. O Vygotsky, esse psicólogo ao qual a gente já foi apresentado, esse psicólogo da União Soviética, vamos tentar entender um pouco quais foram as questões sobre as quais ele se debruçou ao longo da sua carreira, ao longo da formulação da sua teoria. No final da 38, a gente tem um parágrafo que fala assim para a gente. A teoria histórico-cultural ou sócio-histórica do psiquismo, também conhecida como abordagem sócio-interacionista, elaborada por Vygotsky, então essa teoria do Vygotsky recebe esses vários nomes, ela pode ser chamada de teoria histórico-cultural ou sócio-histórica ou sócio-interacionista. Então essa teoria, elaborada por Vygotsky, tem como objetivo central caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo. Então são essas três coisinhas, digamos assim, que Vygotsky vai estudar ao longo da construção da sua teoria, ao longo da elaboração da sua obra. Primeiro, ele vai tentar entender o que faz dos seres humanos seres únicos e seres diferentes dos animais. O que constitui o psiquismo humano, em que medida o psiquismo humano se diferencia, por exemplo, do animal. Então Vygotsky vai tentar entender essas questões, a gente vai ver que muitas das respostas dele perpassam pela questão do social. Mas também uma segunda questão, um segundo problema sobre o qual Vygotsky vai se debruçar é na tentativa de elaborar hipóteses sobre como que o homem se desenvolveu ao longo da sua história. Como é que o homem, ao longo da sua trajetória de ser humano, da sua constituição enquanto ser humano, da sua diferenciação dos animais, como que foi esse processo de construção do humano. E também Vygotsky vai estar interessado em entender como que acontece essa construção em cada indivíduo, em cada criança, em cada aluno, em cada ser. Então por isso ele vai estar estudando o desenvolvimento infantil. Ele estuda o desenvolvimento infantil porque ele entende desde o começo que se eu quero compreender essas origens do comportamento humano ou do psiquismo humano, na verdade, se eu quero entender essas origens, é inevitável eu estudar a criança. Eu preciso me voltar para esse primeiro momento do desenvolvimento dos seres humanos, que é justamente a infância. Então esses são, digamos assim, os grandes problemas de pesquisa que o Vygotsky vai se colocar ao longo dos seus estudos. Uma palavrinha que aparece muito quando a gente está falando aqui sobre a teoria de Vygotsky, um termo, na verdade, que a gente ouve muito falar, que a gente vai ler muito dentro dos textos, é o tal de funções psicológicas superiores. Porque quando o Vygotsky estava estudando o psiquismo humano, ele foi estudar essas funções psicológicas superiores, funções psicológicas que só os humanos teriam, os animais não teriam essas funções. Então vamos entender um pouquinho o que que, né, quando a gente fala sobre isso, sobre o que que a gente está falando mais especificamente, né, o que que são essas funções que só os humanos têm e os animais não, né. Na página 39, né, aquele penúltimo parágrafo ali está explicando um pouquinho isso pra gente, né, ele diz assim, Vygotsky se dedicou ao estudo das chamadas funções psicológicas superiores, tá, que consistem no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano, ou seja, funções psicológicas superiores só os humanos têm, os animais não, né. Que funções são essas, né, são funções tais como a capacidade de planejamento, né, de você se planejar em antecipação, ao invés de simplesmente sair fazendo, né, As funções de memória voluntária, de imaginação, etc, né, tudo isso é a gente que tem, os animais não possuem, né. Esses processos mentais que são considerados sofisticados e superiores porque referem-se a mecanismos intencionais, a ações conscientemente controladas, a processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às características do momento e espaço presente. Então, por que a gente diz que elas são funções psicológicas superiores? Porque quando a gente usa elas, né, nós seres humanos, nós estamos mostrando que a gente não consegue viver só o momento, o aqui e agora, que a gente não consegue viver simplesmente reagindo em função daquelas coisas que a gente observa no meio, que é o que o animalzinho faz, né. Por exemplo, o animal que tem fome, né, ele vai reagir, por exemplo, ao estímulo do dono chegando em casa, né. Ele não vai saber esperar o dono, ele não vai saber planejar como que ele vai ter que fazer pra conseguir aquele alimento, enfim. Ele só sabe viver o momento imediato, né. Ele viu alguém que vai satisfazer a necessidade dele, o que que ele faz, né? Ele pode ser o monstrão mais, né, grandão e destrambelhado. Ele vai pular em cima do dono, ele vai sujar o dono, às vezes ele vai rasgar a roupa do dono, ele vai fazer coisas desse tipo, porque ele não sabe esperar, ele não sabe planejar o futuro, ele não sabe outra forma de agir que não seja vivendo o aqui e agora, vivendo o momento presente, né. E os homens não, né, graças a essas funções psicológicas ditas superiores, nós conseguimos planejar, a gente consegue lembrar de coisas que aconteceram no passado pra planejar aquelas do futuro, né. A gente consegue agir de forma intencional, que é uma coisa que o animal não faz, né. O animal, ele age de forma instintiva, né. E a gente muitas vezes consegue fazer o contrário, né. A gente consegue justamente frear os nossos instintos, né. A gente muitas vezes consegue segurar, né, ou melhor dizendo, né, Na verdade, se somos pessoas educadas, né, se somos, assim, socialmente educados, né, se, enfim, passamos por processos de educação, a gente sabe segurar os nossos instintos, né. Por exemplo, a gente não sai falando o que quer, pra quem quer, a gente não sai descendo a mão nas pessoas por aí, a gente resolve os nossos conflitos de outros motos, né. Porque a gente não age simplesmente o aqui e agora, né. A gente sabe planejar, a gente sabe compreender, a gente sabe recordar, né, que são coisas que muitas vezes os animais não fazem, né, nessas ditas características, né, psicológicas superiores. Mas bora lá, vamos voltar um pouquinho no nosso texto. Eu quero fazer um pulão com vocês lá pra página 44 agora, porque o texto vai estar falando um pouquinho, né, a primeira grande discussão que ele vai trazer aqui é essa diferenciação entre os animais e os homens, né. O que que torna diferentes aí essas duas espécies, né. Lembrando que essa foi uma daquelas questões que o Vygotsky estudou, né, ao longo dos seus trabalhos, né. Foi tentar entender o que que diferenciava os homens dos animais, né. Então vamos ver o que que ele, o que que ele observou, né. Ele e os seus colaboradores também, né, outras pessoas que viveram um pouquinho mais do que ele, que puderam dar continuidade a esses estudos aí iniciados também pelo Vygotsky, né. Vou na página 44 só pra ler uma característica que nos diferencia dos animais e depois a gente vai na 45 pra explicar ela. Uma das características observadas por Vygotsky é que, diferentemente do comportamento humano, todo comportamento do animal, ele conserva sua ligação com motivos biológicos. O que que tá querendo dizer aqui? Que o animal, ele só age motivado, ele só age guiado por motivos biológicos, né, por necessidades biológicas, diferentemente do ser humano. O ser humano, ele não atende simplesmente necessidades biológicas. Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui? No final da 45, o parágrafo diz assim. A maior parte dos atos humanos não se baseia em inclinações biológicas. Quer ver? Ao contrário, de modo geral, a ação do homem é motivada por complexas necessidades, tais como a necessidade de adquirir novos conhecimentos. Isso não é uma necessidade biológica, né? Os animais não nascem com a necessidade de conhecer mais, de adquirir novos conhecimentos, de estudar pra saber coisas novas que eles não sabem, né? Isso aqui é uma capacidade humana. Isso daqui é uma necessidade exclusivamente humana, na verdade. E que não é uma necessidade puramente biológica, né? Porque a necessidade biológica é aquela que, se você não atende, você não sobrevive, né? Necessidades biológicas são, por exemplo, a necessidade de alimentação, de sono, né? Essas são necessidades que, se você não atender, né? Se você não comer, você morre. Se você não dormir também, você morre, né? Tem experimento que já, muito cruelmente, observou, né? Os efeitos da ausência de sono, da privação de sono, né? Então, são necessidades biológicas que os animais, obviamente, vão tratar de saciar, né? De resolver essas necessidades deles. Mas os homens não seguiam só por necessidades biológicas, né? Por exemplo, uma primeira necessidade que não é biológica é a necessidade de aprender, né? De adquirir novos conhecimentos. Por exemplo, outra, de se comunicar, de ocupar determinado papel na sociedade, de ser coerente com seus princípios e valores, e etc. São várias necessidades que as pessoas têm e que não são biológicas, né? São inúmeros os exemplos que ilustram a independência do comportamento do ser humano em relação aos motivos biológicos, né? Devido a convicções políticas ou religiosas, por exemplo, o homem é capaz de jejuar, fazer sacrifícios, se autoflagelar e até morrer, né? Ou seja, através do controle intencional do seu comportamento, né? Ou seja, é porque o homem não vive só suas necessidades biológicas, né? E também não se sujeita só a elas, que ele imprime e até contraria as suas necessidades puramente biológicas, né? Então, o que o texto está falando? A gente atende a uma série de necessidades nossas, né? Por exemplo, de cunho religioso, de cunho político, muitas vezes, né? E a gente se impõe tarefas, por exemplo, como ficar em jejum, que vão contra necessidades biológicas. Por exemplo, a necessidade biológica de se alimentar, né? E isso mostra, né? Esses exemplos, na verdade, ilustram pra gente que o ser humano, ele não vive só pra satisfazer necessidades biológicas. Que o ser humano, ele vive pra satisfazer necessidades de outras ordens, né? Então, voltando no que diz o texto ali, né? O que nos diferencia dos animais é que o comportamento humano, ou melhor, o comportamento animal, ele conserva a sua ligação sempre com motivos biológicos, né? O comportamento animal, ele é sempre motivado por motivos biológicos, né? O animalzinho pode pensar um cachorro, né? Tudo o que ele faz, na verdade, ele faz por necessidades biológicas. Ele não faz por necessidades políticas ou por necessidades religiosas, né? Ou, enfim, por qualquer outro tipo de necessidade, né? O animalzinho, ele seguia mesmo pelos seus instintos, né? Pela sua necessidade de saciar sua fome, de, enfim, né? Satisfazer suas necessidades mais elementares, né? Vamos na página 46, porque o texto tá trazendo de novo pra gente mais uma coisa que nos diferencia dos animais, né? Que diferencia o psiquismo humano do psiquismo animal, né? Então, diferentemente do comportamento animal, o comportamento humano, ele não é forçosamente determinado por estímulos imediatamente perceptíveis ou pela experiência passada. O que a gente quer dizer com isso? Que o homem não vive só o aqui e agora, né? O que a gente já vinha falando um pouquinho antes. O homem, ele consegue se planejar pra viver o futuro antes do futuro chegar, né? Ele não é alguém que vive em função das suas percepções mais imediatas da realidade, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Ali na página 47, né? Naquele primeiro parágrafo, ele tá explicando pra gente o que que é isso, né? Diferente do animal, o ser humano não se orienta somente pela impressão imediata e pela experiência anterior, né? Ou seja, o ser humano não age só em função daquelas coisas que estão acontecendo no momento. Ele não responde só aquelas coisas que se apresentaram ali na frente dele. E ele também não vive só o passado, né? Lembrando de coisas que ele já experienciou, né? Pois o ser humano pode abstrair, fazer relações, reconhecer as causas e fazer previsões sobre os acontecimentos. Ou seja, o homem consegue viver também o futuro. Ele é diferente do animal que só vive o presente e o passado, né? O homem vive o presente, sim. Ele consegue dar respostas pra situações imediatas, pra necessidades imediatas. Ele vive o passado, porque ele também tem recordação, também tem memória. Mas, diferentemente dos animais, ele não vive o futuro. Ou seja, ou melhor, os animais não vivem o futuro, né? Só o homem é capaz de viver o futuro, né? Porque os homens, diferentemente dos animais, eles conseguem, por exemplo, planejar. Eles conseguem compreender uma situação no presente. Nossa, você apresentou, tem um problema aqui que eu tenho que resolver, né? Nossa, eu quero água e eu tenho uma garrafa de água na minha frente e ela está fechada, né? O que eu faço com isso? Como é que eu vou conseguir acessar a água de dentro dessa garrafa, né? O ser humano elabora soluções, né? Ele analisa o problema. Hum, a garrafa tá tampada. Eu acho que eu vou precisar rosquear essa tampa. Deixa eu pegar a garrafa e rosquear que eu acho que eu vou conseguir resolver o problema, né? Ou seja, o homem projeta lá na frente as soluções, né? Ah, precisa, mas tem animal que consegue abrir a garrafa, né? Consegue abrir a garrafa, mas depois de muita tentativa e erro, né? Ou seja, é vivendo só o momento, é tentando se resolver com essa coisa aqui na mão, no momento, tentando fazer ela funcionar. Não é porque o animal olha pra garrafa, hum, vou precisar... Ah, já sei o que eu vou fazer. Ele não elabora mentalmente o que ele vai fazer. Ele começa a fazer, 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 até que uma hora ele consegue abrir a garrafa, né? Diferentemente, então, dos homens que vivem o futuro também, não só o presente e o passado, né? Mas continuando o texto, né? Nesse sentido, ele é livre, né? O homem é livre e independente das condições do momento e do espaço presentes, né? Então, a gente não precisa, inclusive, das coisas concretas aqui na nossa frente pra gente resolver os problemas, né? A gente pode pensar sobre o possível, a gente pode pensar sobre aquelas coisas que não estão aqui agora na nossa frente, né? Eu posso, por exemplo, tô com fome aqui enquanto gravo esse vídeo, né? Eu posso, por exemplo, pensar, hum, eu tenho que resolver esse meu problema, né? Eu tenho que resolver minha fome, o que eu vou fazer? Porque eu consigo aqui, de onde eu tô, pensar, hum, acho que eu tenho tal coisa na geladeira, tal outra, tal outra, ah, acho que talvez tenha um café lá no armário que dê pra eu fazer, então acho que eu vou botar uma água lá pra esquentar, porque daí eu já vou adiantando, enquanto vai esquentando a água, eu vou ao banheiro, né? A gente consegue planejar, a gente não vive sol aqui agora. Nem tô na cozinha, nem tô vendo o armário, nem tô vendo as comidas, mas já tô planejando o que eu vou fazer, né? Isso é uma capacidade única, né? Exclusiva dos seres humanos. Mas bora que tem mais, né? O Bótese chegou em outras também, né? Vamos virar a página aqui. Página 48, né? Ele também diz aqui que as diferenças das fontes do comportamento, ou seja, que existem diferenças aí nas fontes de comportamento do homem e do animal. O que ele tá querendo dizer mais especificamente? Penúltimo parágrafo da 48, né? Uma das principais características que distingue radicalmente os homens dos animais é justamente o fato de que, além das definições hereditárias e da experiência individual, ou seja, tanto homens quanto animais, nascem sabendo fazer algumas coisas, né? A gente já discutiu isso. De fato, não nascemos assim uma tábula rasa, uma folha em branco, né? O ser humano, assim como os bichinhos, né? Ele nasce sabendo fazer algumas coisas. Talvez os animais nasçam sabendo fazer mais, né? Por exemplo, um animalzinho, né? Penso, uma vaca. Ela acabou de nascer. O que ela já logo faz? Ela já consegue ficar em pé pra mamar, né? Diferente de um bebê humano que não consegue ficar em pé logo que nasce, né? Então, os animais e os homens, eles nascem sabendo fazer coisas, né? Talvez o bebê humano não saiba ficar em pé, mas ele já nasce, por exemplo, sabendo mamar, né? Se ele nasce a termo, que a gente diz, né? Se ele nasce terminado o desenvolvimento dele dentro da barriga, né? Se ele nasce com nove meses, ele, né? A menos que tenha algum comprometimento no seu desenvolvimento, ele vai saber mamar. Ele é um bebezinho que vai saber fazendo isso. Vai nascer sabendo fazer isso, né? Então, os homens, né? Também tem isso, né? Uma das principais características que distinguem, né? Radicalmente os homens dos animais, é justamente o fato de que, além das definições hereditárias e da experiência individual, a atividade consciente do homem tem uma terceira fonte, responsável pela grande maioria dos conhecimentos, habilidades e procedimentos comportamentais. Que fonte é essa? A assimilação da experiência de toda a humanidade, acumulada no processo da história social e transmitida no processo de aprendizagem. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para a gente? Que tanto os homens quanto os animais já nascem sabendo fazer algumas coisas. Tanto os homens quanto os animais, o que eles não nascem sabendo fazer, eles vão ali por experiência individual, experimentando, né? Tentando abrir a garrafa, descobrindo como é que a garrafa abre, né? Ou seja, eles vão empreendendo experiências individuais sobre o meio, tanto os homens quanto os animais, né? E vão se virando, vão conseguindo aprender coisas. Mas tem uma coisa que só o ser humano faz, que os animais não fazem, que é transmitir conhecimento de geração para geração, né? A gente, né? Ser humano, consegue aprender coisas que a gente não vivenciou no nosso dia a dia, coisas que a gente não precisou experimentar, coisas que a gente não precisou ir lá e fazer experiência para aprender por conta própria. Por quê? Muitas coisas a gente aprende, por exemplo, porque a gente foi para a escola, porque houve esse processo de transmissão de informações construídas em décadas anteriores, né? O ser humano, ele não precisa inventar a roda. Por quê? Porque vai lá alguém e nos ensina que a roda é uma coisa que já existe e que já foi criada por gerações que nos antecederam, né? Muito do conhecimento que a gente possui, a gente adquire justamente por meio desses processos de transmissão que são processos sociais, né? Então, aqui a gente chega numa distinção muito importante, né? Para a teoria de Vygotsky, que é o ser humano, ele vai se diferenciar dos animais justamente por ser um ser social, né? E é no meio social que a gente aprende muita coisa, né? Então, aí está a importância, né? Para Vygotsky, a grande defesa que Vygotsky faz da escola, né? Enquanto esse ambiente socializador, esse espaço de aprendizagem da criança, né? É lógico que não é o único lugar onde a criança aprende, né? Não é, com certeza. Mas, nesse sentido, Vygotsky vai se opor, por exemplo, às ideias de Rogers, né? Que a gente estudou, que era um teórico que acreditava que a escola se preocupa demais em ensinar, em ficar dizendo para as pessoas o que elas têm que saber, né? E Vygotsky vai dizer, não, é sim o papel da escola dizer para as pessoas o que elas têm que saber, né? Por quê? Porque o ser humano, ele se diferencia dos animais justamente por ser um ser social, por aprender em contato com outros seres da mesma espécie, né? Então, é papel do professor, sim, apresentar ao aluno esse universo ao qual ele próprio não vai ter acesso, né? Se não for por meio desse processo de transmissão, né? Ou seja, a criança, ela não precisa aprender, não precisa inventar roda, ela não precisa aprender, né? Ela não precisa reconstruir a matemática desde o começo, ela não precisa reconstruir a química desde o começo, né? A gente pode transmitir, sim, para a criança esses processos, né? Essas coisas que foram construídas historicamente. Também não quer dizer que a gente tem que botar o aluno lá como um ser passivo, que só escuta o que o professor fala e diz amém para o que o professor diz, né? O aluno, sim, ele pode experimentar, ele pode aprender por meio da prática, por meio da experiência, por meio de ações. Mas isso, a gente está falando tudo isso que está falando para dizer que a escola não pode se furtar ao seu papel, né? A escola não pode fugir da raia, a escola não pode deixar de fazer o que é o seu papel, né? Que é, sim, transmitir para as gerações futuras os conhecimentos que foram construídos por gerações anteriores, né? Isso é, sim, o papel da escola, né? Mas seguindo lá, né, voltando no nosso texto, basicamente aqui a gente viu três motivos, o texto vai para um subcapítulo novo, né? Mas ele vai continuar falando ainda sobre essa diferenciação entre os homens e os animais, né? Porque isso é um ponto muito central dentro da teoria do Vygotsky e isso vai, inclusive, ajudar a gente a chegar agora num outro conceito que é muito importante aqui na teoria do Vygotsky, né? Que é esse conceito de mediação, né? Está começando um capítulozinho sobre ele aí na nossa página 50, tá bom? Vamos começar, na verdade eu separei um trechinho para a gente ler ali no final da 51, vamos começar por ele para a gente ver mais uma diferença entre os homens e os animais para entrar nessa questão da mediação. O último parágrafo da 51 diz Partindo desses princípios, Vygotsky procura analisar a função mediadora presente nos instrumentos elaborados para a realização da atividade humana, né? O que que é isso? Vygotsky observou que os homens e até alguns animais, de alguma forma, eles são capazes de usar instrumentos, ou seja, eles não se relacionam com o mundo apenas de forma direta, né? Eu não vou lá e ajo sobre o mundo apenas usando as minhas mãos, apenas usando o meu corpo, mas eu consigo usar, né? Os homens conseguem usar e algumas espécies animais também conseguem, usar instrumentos, ou seja, usar um recurso, né? Que se antepõe, que se coloca entre eu, né? Entre o meu corpo e o meio, né? O homem usa vários instrumentos, por exemplo, a gente não come usando as nossas mãos, né? A gente come, por exemplo, usando talheres, a gente não, não, sei lá, não corta uma árvore dando chute, empurrando, né? A gente usa uma motosserra, por exemplo, né? Enfim, para fazer várias coisas do nosso dia a dia, a gente usa esses instrumentos que são mediadores, ou seja, que se colocam no meio, é isso que quer dizer a palavra mediador, tá bom? Que se colocam no meio entre eu, o meu corpo e o meio, e o ambiente, né? Então, o mediador é essa coisa que se põe no meio de nós dois, eu e o ambiente, né? O ser humano é uma das poucas espécies animais que é capaz de usar instrumentos. Mais ok, existem alguns outros, por exemplo, os macacos, às vezes conseguem usar instrumentos, né? O texto está trazendo ali algumas experiências, por exemplo, de macacos. Se você coloca um cacho de bananas no alto para ele subir e deixa uns caixotes ali em volta, o macaco usa aqueles caixotes como instrumento, ele empilha aqueles caixotes para conseguir chegar na banana. Só que o macaco só faz isso, ele só empilha os caixotes, se você deixar os caixotes ali no campo visual dele, né? Então, ele não faz um uso muito sofisticado do instrumento, né? Ou seja, o macaco, ele não é capaz de ir à procura de algo para usar como instrumento, né? Diferente do ser humano. Se o ser humano quer pegar uma fruta que está na árvore, né? A gente já bem sabe o que a gente faz, né? A gente corre lá dentro de casa, vai achar uma vassoura para cutucar, né? Na impossibilidade, no caso da vassoura, não ser autossuficiente, a gente já começa a inventar mil traquitanas, né? Para, por exemplo, conseguir tirar a fruta da árvore, né? E isso a gente faz, porque a gente tem essa capacidade, né? De elaborar as coisas, né? Porque a gente agora vai dizer que a gente usa também outros mediadores para além do instrumento físico. Mas, enfim, voltando na questão do instrumento, né? O homem e os animais também usam instrumento. Mas o homem vai se diferenciar porque ele consegue fazer um uso do instrumento muito mais sofisticado. Ele consegue usar instrumentos que não estão no seu campo visual. Ele consegue construir instrumentos, ele consegue preservar instrumentos, né? Tanto que, não sei se vocês já viram, tem umas coisinhas que a gente compra no... Tem um instrumento específico para tirar a fruta da árvore, né? É um cabinho mesmo, mas na ponta tem um copinho com gancho, assim, né? Que você engancha na árvore, puxa para baixo e a fruta já cai direto dentro do copinho, né? Ou seja, existem instrumentos que não fui eu que elaborei, né? Não foram vocês que elaboraram, foram outras pessoas de outras gerações. E a gente preservou isso que foi construído em outras gerações e está aí, hoje em dia, usando o instrumento que foi elaborado lá para tirar a fruta da árvore, né? Enfim, então o homem, né? E alguns animais usam, estabelecem relações mediadas com o meio, né? Mas vamos ver o que tem de específico aí na gente, né? O que nos diferencia dos animais. Então, voltando lá para o texto, né? O texto diz que partindo desses princípios, Vygotsky procura analisar a função mediadora presente nos instrumentos elaborados para a realização da atividade humana, né? Então, o Vygotsky vai se interessar aí nessa questão da mediação. O instrumento, né? Essa coisa que fica entre eu e o mundo, né? Esse recurso mesmo material, né? O instrumento é provocador de mudanças externas, pois amplia a possibilidade de intervenção na natureza, né? Por exemplo, na caça, o uso da flecha permite o alcance de um animal distante. Ou para cortar uma árvore, a utilização do objeto cortante é mais eficiente do que as mãos, né? Ou seja, o instrumento é essa coisa que vai me permitir agir melhor sobre o mundo, agir de forma mais eficiente sobre o mundo, tá? Mais diferente de outras espécies animais, os homens não só produzem seus instrumentos para a realização de tarefas específicas, como também, como eu estava dizendo, né? São capazes de conservá-los para uso posterior, de preservar e transmitir a sua função, deixa eu virar a página aqui, né? Transmitir a sua função aos membros de seu grupo, de aperfeiçoar antigos instrumentos e de criar novos, né? Então, homens e animais usam instrumentos, mas os homens fazem um uso muito mais sofisticado, né? E o texto continua, né? Porque a gente vai ver que também existe um outro tipo de instrumento, um outro tipo de mediador, na verdade, que vai entrar no alvo das preocupações do Vygotsky, né? Vygotsky faz uma interessante comparação entre a criação e a utilização de instrumentos, como auxílio nas ações concretas e os signos, né? Que são outras formas de instrumento também, né? E que ele chama de instrumentos psicológicos, né? Que tem a função de auxiliar o homem nas suas atividades psíquicas, portanto, internas ao indivíduo. Profe, que história é essa? O signo é um outro tipo de mediador, o signo é um outro tipo de instrumento, é um instrumento psicológico. Não entendi nada, prof. Então, bora parar, vamos esmiuçar essa questão. O homem não se relaciona de forma direta com o meio, ele se relaciona sempre de forma mediada. Sempre não, mas muitas vezes. O homem se relaciona de forma mediada com o meio, né? Ou seja, existe algo no meio entre eu e o meio. Esse algo no meio pode ser uma ferramenta, um machado, um talher, enfim, uma ferramenta pra eu resolver problemas práticos do dia a dia. Mas essa coisa que se interpõe aí no meio entre eu e a realidade também pode ser um signo. O que é um signo? Um signo é uma forma de representação, tá? Um signo ou uma representação é tudo aquilo que toma o lugar da coisa lá no mundo real. Ih, prof, você tá falando difícil. Deixa eu dar exemplo que fica mais fácil da gente entender. Um signo, por exemplo, é um desenho. Se eu fizer um desenho aqui pra vocês, se eu fizer uma bolinha, um tracinho, dois tracinhos embaixo, um tracinho assim no meio, né? Não sei se vocês visualizaram o que eu desenhei, mas eu desenhei um círculo, um monte de traços e esses traços, eles representam, eles simbolizam, eles sinalizam uma outra coisa. Não sei se você visualizou, mas eu tentei sinalizar um homenzinho palito, né? Sinaliza um homem. Então, isso é uma forma de representação. Isso é um signo, né? Isso é... Enfim, não vamos entrar na distinção mais semiótica da coisa, né? Isso é um signo ou isso é um símbolo, tá bom? Pra Vygotsky, a gente, né, ser humano, não se relaciona, na maioria das vezes, de forma direta com o meio. A gente sempre se relaciona, ou na maioria das vezes se relaciona, usando mediadores como o signo, né? Como, por exemplo, o desenho ou as imagens mentais, né? Eu agora há pouco falava, ah, eu tô morrendo de fome, acho que eu vou lá na cozinha fazer alguma coisa pra eu comer, né? O que eu vou fazer pra comer? Ah, acho que eu vou pegar na geladeira, acho que tem... Acho que tem leite, tem café no armário, acho que eu posso... Eu esquento alguma coisa no micro-ondas. Repara, quando eu tô fazendo isso, dentro da minha cabeça, eu não tô lá agindo na cozinha, eu tô aqui conversando com vocês, né? Mas dentro da minha cabeça, eu tô reconstruindo essas imagens, né? Eu tô... Putz, eu abri a geladeira na minha cabeça, eu vi... Nossa, não tem nada dentro da geladeira, mas acho que uma caixa de leite eu encontro lá na porta, né? Ou seja, eu já tô visualizando, eu tô usando imagens mentais, eu tô usando signos pra me relacionar com o mundo, né? Eu não tô indo lá na geladeira pra descobrir o que tem, né? Eu tô usando essas formas de representação que eu tenho. Outras formas de representação que a gente usa são a linguagem, né? São as palavras. O que eu falava pra vocês? Ah, acho que eu vou lá na cozinha, eu vou abrir a geladeira. A gente usa esse tipo de diálogo interno com a gente, né? Quando a gente tá tentando resolver um problema simples. Tô me relacionando com o mundo pra resolver um problema simples, que é comer, né? E nesse meu relacionamento com o mundo, repara, eu não tô me relacionando de forma direta. Eu não tô indo lá na cozinha e catando a primeira coisa que eu ver pela frente e engolindo ela, né? Que é o que um animal faz. Por exemplo, quando ele tem fome, né? O animal não elabora um prato super sofisticado. O animal não faz café e mistura com leite e esquenta no micro-ondas, né? Por quê? Porque o animal viveu aqui e agora. O animal vive de forma direta com o mundo. Ele não vive de forma mediada por signos. Então, o animal não planeja. O animal não consegue imaginar soluções. O animal não possui mediadores na sua relação com o mundo. O animal não possui signos na sua relação com o mundo. O animal não representa, tá bom? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Então, o que o texto tá dizendo pra gente? É que o ser humano, pra além de dominar instrumentos e instrumentos, ele também domina instrumentos psicológicos, né? Palavras, imagens mentais. E tudo isso a gente chama de instrumentos porque eles nos ajudam a gente se relacionar melhor com o mundo, né? A fazer melhor aquelas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Com a nossa realidade. Então, podemos, acho que eu vou voltar pro parágrafo aqui, né? Das 52, pra terminar de ler ele, né? É uma citação do Vygotsky ali, né? Que diz assim, A invenção e o uso de signos auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, como, por exemplo, lembrar, comparar coisas, relatar e escolher. Então, essa invenção, né? O uso de signos é análoga à invenção e uso de instrumentos. Só que agora, no campo psicológico, né? Ou seja, do mesmo modo que o homem é capaz de inventar instrumentos físicos, o homem também é capaz de inventar instrumentos psicológicos, né? Os signos, né? Por exemplo, que a gente usa pra lembrar de alguma coisa ou pra planejar alguma coisa, né? Essa fala interna ou essas imagens mentais, a gente usa tudo isso como instrumentos pra fazer melhor aquelas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, o signo age como um instrumento de atividade psicológica, de maneira análoga ao papel de um instrumento do trabalho, né? Então, do mesmo modo que o instrumento nos ajuda a fazer melhor uma tarefa, a trabalhar melhor, por exemplo, cortando lenha, o signo também nos ajuda, os signos, né? A representação também nos ajuda a fazer melhor aquelas várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, maravilha. Acho que a gente pode ir seguindo, né? Porque agora a gente já fez uma distinção importante aí entre nós e os animais, né? Ou seja, os animais até tem, até usam instrumentos, instrumentos físicos, mas eles não usam instrumentos psicológicos, né? Como a gente usa. Ou seja, eles não usam representação, como a gente usa, né? Então, acho que agora a gente já pode ir falando um pouco, né? Sobre uma outra questão que é muito cara ao Vygotsky, né? Que o Vygotsky vai estudar muito, vai falar bastante sobre isso na sua obra, que é a questão da linguagem, né? O papel da linguagem, desses signos, né? Quando o Vygotsky tá falando aqui sobre linguagem, ele tá falando sobre a fala mesmo, né? Então, o Vygotsky vai falar sobre o papel da fala na estruturação do nosso pensamento, né? O poder da fala pra ajudar a gente a organizar os nossos pensamentos, né? O modo como a gente pensa sobre o mundo, como a gente planeja as nossas ações no mundo, né? A fala tem um papel muito importante nisso, né? A linguagem tem um papel muito importante nisso. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre linguagem e pensamento. Vou ali na página 53, primeiro parágrafo, né? Que diz assim, Vygotsky dedica particular atenção à questão da linguagem, entendida como um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, elaborado no curso da história social, que organiza os signos em estruturas complexas e desempenha um papel imprescindível na formação das características psicológicas humanas, né? Ou seja, o que o Vygotsky tá falando? Que a linguagem é essa coisa muito importante, a gente vai dar muita importância pra ela. Por quê? Porque a linguagem organiza as nossas ações, né? A linguagem é o que nos permite agir no mundo não de forma imediata, não de forma instintiva, mas de forma organizada, de forma planejada, né? Quando eu matuto aqui com os meus botões o que eu vou comer, como é que eu vou fazer pra saciar a minha fome, eu tô sempre matutando usando linguagem, né? Que é uma coisa que os animais não fazem. E isso vai ser muito importante pro desenvolvimento do psiquismo humano, né? Pra essa diferenciação do psiquismo humano. É basicamente isso que o texto tá dizendo. Mas ele continua, né? Através da linguagem é possível designar os objetos do mundo exterior. Por exemplo, né? A palavra faca que designa um utensílio usado na alimentação. Então a linguagem, ela é importante porque ela permite a gente, né? A palavra, ela permite a gente designar, permite a gente dar nome pras coisas que a gente vê ao nosso redor. Tipo, ah, livros, estante, computador, câmera, né? Eu consigo nomear as coisas quando eu uso a linguagem, tá? E isso é, ao mesmo tempo, um ato de pensamento, né? É um ato de classificação. É o exercício mental que a gente faz, né? Concorda comigo? Quando eu falo que isso daqui é carregador, eu acabei... E que, perdão. E que isso daqui... Aquilo era um controle remoto. E que isso daqui... Peraí que eu tô tentando mostrar. E que isso daqui também é um carregador. Ó, isso é um carregador. E isso também é um carregador. Quando eu nomeei esses dois objetos, eu não fiz uma ação qualquer. Isso tem uma implicação psicológica, uma implicação cognitiva, que é extremamente complexa, né? Porque, repara, isso é branco. Isso tem um formato. Isso é pequeno. Isso é mais leve. Isso é preto. Isso é retangular. Isso não tem partes de metal. Repara, são duas coisas completamente diferentes. E quando eu designo isso de carregador, e isso também de carregador, eu tô fazendo um exercício que é mental. Um exercício que é cognitivo. De reconhecimento da realidade. De identificação do que que tem de característica similar entre isso e isso. Meu Jesus amado, o que que faz disso um carregador e isso também um carregador? Certamente ele é o fato de ser preto. Porque isso é branco e também é. Ou seja, eu consigo aqui, no meu pensamento, eliminar as características contrastantes e estabelecer as características similares entre esses dois objetos pra eu conseguir dar o mesmo nome, atribuir o mesmo nome pra eles. Então, uma simples ação de dar nome pra duas coisas não é uma mera ação. Não é uma coisinha qualquer. Isso tem implicações psicológicas, cognitivas, que só um psiquismo extremamente desenvolvido é capaz de dar conta. Ou seja, só um psiquismo que é capaz de trabalhar com linguagem, de usar mediadores, vai dar conta de fazer esse tipo de exercício. Então, concordam comigo que quando eu nomeio algo, eu não estou simplesmente usando a linguagem, mas eu estou também usando o meu pensamento pra organizar aquela realidade, pra dizer que o branco e o preto, organizados, eles pertencem à mesma classe, que é a classe dos carregadores. São duas coisas bem diferentes, mas eu organizo elas aqui na minha cabeça e eu consigo entender que os dois são carregadores. Então, concorda comigo que a linguagem nunca é essa coisa que vai aparecer dissociada do pensamento, desse psiquismo exclusivamente humano. Mas volta lá no texto. Então, a linguagem tem essa função, onde é que eu estava. Através da linguagem, é possível designar os objetos do mundo exterior, mas é possível também fazer o quê? Ações, como, por exemplo, cortar, andar, ferver. A minha linguagem, ela não designa só objetos. Ah, carregador. A minha linguagem, ela também possui verbos, ela também designa ações. Quando eu estou falando com vocês, eu também estou expressando ações. Por exemplo, expressando já é uma ação. Ou seja, a minha linguagem, ela dá conta não só de organizar a realidade, mas também de prever comportamentos dentro dessa realidade, de prever o meu engajamento dentro dessa realidade. O que eu posso fazer com essa realidade. Quando eu uso um verbo, quando eu falo uma palavra, quando eu falo sobre uma ação, eu estou me colocando no mundo, eu estou colocando meu psiquismo no mundo como sendo capaz de agir também sobre esse mundo. Isso é, de novo, um ato não só de linguagem, não é um mero ato de falar, mas é também um ato de pensar sobre o mundo, de se projetar agindo sobre esse mundo. A nossa linguagem, ela também designa qualidades dos objetos, como, por exemplo, ser flexível, ou ser áspero. Ou seja, a gente consegue não só dar nomes, mas a gente consegue descrever aquelas coisas que a gente nomeia. De novo, isso é um exercício de pensamento. Isso é um exercício de reconhecer partes dentro da realidade, de reconhecer partes no todo. E também, a linguagem tem aí essas... capazes de designar... A linguagem também se refere às relações entre objetos. Por exemplo, usando a linguagem, eu posso falar sobre coisas que estão acima, que estão abaixo. Ou seja, eu também, por meio do meu pensamento, organizo essa realidade de forma, digamos assim, hierárquica. O que vem antes, o que vem depois, o que vem em cima, o que vem embaixo, o que está na frente, o que está atrás. Isso é um ato de pensamento, é um ato de compreensão da realidade. Então, a minha linguagem, ela não é... Desculpa, eu esqueci de mostrar, mas eu estava lendo para vocês esse primeiro parágrafo da 53. A minha linguagem, ela não é composta meramente por palavras. Quando eu falo, eu não estou simplesmente colocando palavras para fora. Quando eu falo, eu estou, ao mesmo tempo, usando, colocando em funcionamento o meu pensamento, porque o meu pensamento, ele não se desassocia da minha fala. Falar, para Vygotsky, é algo que está intimamente relacionado a pensar. Ou pensar é algo que também está intimamente relacionado ao falar. Então, essas duas coisas, pensamento e linguagem, caminham aqui, juntinhas, para Vygotsky. Mas, bora seguir. Vamos na página 55. Eu quero ler com vocês aquele segundo parágrafo da 55. porque a gente vai falar sobre uma outra função muito importante da linguagem. A linguagem tem essa função de ajudar o nosso pensamento a se estruturar, porque linguagem e pensamento são duas coisas indissociáveis. Não tem como a gente pensar sem usar a linguagem para Vygotsky. E, de acordo com Vygotsky, também não tem como a gente usar a linguagem se a gente não tem pensamento. Por isso, só os seres humanos que possuem essa capacidade superior de pensar é que usam linguagem, que desenvolveram a fala. Mas, bora lá na 55, porque a gente vai ver nesse parágrafo uma outra função da linguagem, porque a linguagem, além dela ter essa função indissociável do pensamento, ela também cumpre um outro papel muito importante para o desenvolvimento humano. O texto diz assim, Desse modo, os sistemas simbólicos, entendidos como sistemas de representação da realidade, e coloca aqui a fala, a linguagem, a linguagem, funciona como esses sistemas de representação, e a linguagem é um deles, esses sistemas funcionam como elementos mediadores, uma coisa que se coloca entre eu e o mundo, no meio, entre nós dois, mas não é para ficar atrapalhando, é para nos ajudar. se colocam como mediadores, funcionam como elementos mediadores que permitem a comunicação entre os indivíduos, o estabelecimento de significados compartilhados por determinado grupo social, a percepção e a interpretação de objetos, eventos e situações no mundo circundante, já volto para explicar, é por essa razão que Vigotes que afirma que os processos de funcionamento mental do homem são fornecidos pela cultura, através da mediação simbólica. O que o texto está falando em outras palavras? Que para além da linguagem ter essa função de organizar o nosso pensamento, a linguagem também tem uma função super importante para o nosso desenvolvimento humano que é de transmitir cultura, quando a gente fala, por exemplo, eu quando estou aqui falando, falando, falando nesse vídeo para vocês, eu estou transmitindo a vocês um aspecto cultural, um aspecto teórico que foi construído aqui na nossa cultura ocidental e que eu aqui por meio da minha linguagem estou levando ao conhecimento de vocês. Então, a linguagem ela também é esse importante veículo de transmissão social, de perpetuação daquelas coisas que foram construídas historicamente por uma cultura, por um grupo de pessoas. Então, a linguagem também tem esse importante papel na socialização. Para Vigotes que a gente só vai se desenvolver enquanto ser humano se a gente estiver inserido no meio social, porque lembra o homem, diferentemente de outros animais, ele aprende dentro da sua cultura, ele aprende com aquilo que gerações anteriores a ele construíram em termos culturais. A gente não precisa reconstruir a roda toda vez que nasce um bebezinho, o bebezinho não precisa reconstruir a roda, por quê? Porque a gente transmite para ele, a roda é um conhecimento apenas daqueles que a gente transmite para o bebezinho, mas a gente transmite uma série de outros conhecimentos e é pela linguagem que a gente faz isso. Então, a linguagem tem esse, digamos assim, duplo papel no desenvolvimento humano. Ela permite o ser humano se desenvolver porque é por meio da linguagem que ele aprende coisas de gerações anteriores a ele, mas é também por meio da linguagem, é aprendendo a dominar a linguagem que a criança também aprenda a estruturar o seu próprio pensamento e é isso que vai fazer do bebê humano ou da criança humana alguém com um psiquismo completamente diferente daquele psiquismo que os animais possuem. Bora seguir? A gente vai, vamos dar um pulão também que eu quero pegar com vocês. Eu estou indo assim, tipo, nas partes principais do texto, no que são os principais conceitos aqui dentro da leitura. Vamos na 64, o texto vai continuar falando aqui sobre linguagem, pensamento, a relação indissociável entre essas duas coisas, tá bom? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos se deter um pouquinho mais nisso na página 64 para a gente entender melhor essa coisa, que o pensamento depende da linguagem e a linguagem independe do pensamento. Vamos entender essa questão. Vamos pegar junto na 64, eu vou ler os dois últimos parágrafos dessa 64 junto com vocês, tá bom? porque o primeiro tá falando pra gente, na verdade, esses dois parágrafos vão mostrar pra gente o que que acontece, eles vão descrever, digamos assim, a linha de desenvolvimento humano, aqui, né, em termos gerais, como é que o pensamento humano se desenvolve, como é que a linguagem humana se desenvolve e como é que essas duas coisas se relacionam em um determinado momento do desenvolvimento, né, vamos ver isso daqui, aqui na página 64. O texto pintadinho ali começa dizendo assim, tanto nas crianças como nos adultos, a função primordial da fala é o contato social, é a comunicação, é isso que a gente acabou de falar, né, qual que é a principal função da fala, por que a gente fala? Porque a gente precisa se comunicar com os outros, né, comunicar coisas que a gente já construiu, né, gerações anteriores construíram, coisas que a gente tá experimentando ali naquele momento, enfim, a gente, primeira função da linguagem é de comunicação, isso quer dizer que o desenvolvimento da linguagem ele é impulsionado pela necessidade de comunicação, né, então o bebezinho quando ele começa a falar suas primeiras palavrinhas, ele começa a falar porque ele tem necessidade de comunicar, né, de comunicar desejos, de comunicar necessidades, né, então a primeira, o primeiro motivo pra gente falar é isso, né, porque a fala, ela é um meio de comunicação, assim, mesmo a fala mais primitiva da criança, ela é social, ou seja, ela é voltada pro seu exterior, né, como uma forma da criança se comunicar com o seu exterior, né, assim, mesmo a falar, né, perdão, nos primeiros meses de vida, o balbucio, o riso, o choro, as expressões faciais ou as primeiras palavras da criança cumprem não somente a função de alívio emocional, né, como por exemplo manifestações de conforto ou incômodo, né, então a gente sabe o bebezinho bem pequenininho, né, vamos pensar um bebezinho aí que ainda não aprendeu a falar, né, o que esse bebezinho sabe fazer pra se comunicar, ele sabe chorar, né, se ele tá com a fralda suja, se ele tá com cólica, se ele tá com frio, ele chora, né, ele não sabe dizer tenho frio, ele não sabe dizer me cobre, né, ele não sabe se comunicar com palavras, mas ele se comunica, né, ele comunica suas necessidades de forma, tudo bem, muito rudimentar, mas ele comunica, né, usando o choro, então desde o começo, desde os primeiros momentos do seu desenvolvimento, a criança já usa, né, formas comunicativas e a fala logo vem assumir esse lugar aí, né, de um meio comunicativo. Então, no primeiro momento, né, essa comunicação da criança, ela tem mais uma função de alívio emocional, né, a criança, ela não sabe explicar muito bem o que que tá acontecendo com ela, mas se ela sente dor, ela se alivia dessa dor, por exemplo, chorando, né, todo mundo aí, né, você entende o que eu tô falando, né, não é que a dor passe, mas de repente a dor fica um pouco mais suportável quando a gente chora, né, isso é um alívio, uma forma de alívio emocional, né, mas a criança também desenvolve ali, né, meios de contato com os membros do seu grupo, quando ela começa a falar, ou seja, ela não só alivia as suas necessidades, né, ela não só alivia um pouquinho aquela dor quando ela chora, mas ela também já tá começando a se comunicar com o seu exterior, né, no entanto, a criancinha, o bebezinho pequeno, né, que faz esses sons, gestos, ou essas expressões, assim, mais rudimentares, né, ela tá fazendo manifestações bastante difusas, né, pois não indicam significados específicos, né, todo mundo que já foi pai ou mãe aí sabe que às vezes o bebê começa a chorar e você entra em desespero, porque você fala, gente, o que que tá acontecendo? Eu já troquei a fralda, eu já, já botei mais roupa, eu já, eu já fiz massagem na barriga pra ver se era cólica, né, porque o bebê não sabe dizer o que exatamente que tá acontecendo, né, às vezes o menininho tá com um cisquinho no olho e você tá fazendo um monte de coisa que não vai resolver o cisquinho do olho dele, né, mas enfim, o bebê então usa essas formas de comunicação muito difusas no começo, né, do seu desenvolvimento, então é uma, né, tem uma intenção comunicativa, mas não é uma intenção comunicativa assim plenamente desenvolvida, né, porque elas não implicam significados específicos, né, mas terminando o parágrafo, Vigotes que chamou essa fase de estágio pré-intelectual do desenvolvimento da fala, por quê? a fala já tá lá, a gente vê, a criança às vezes já sabe, por exemplo, né, um bebê pequenininho já sabe brigar, por exemplo, du-du-du-da-da-da-no-du-du-du, né, ele fala o seu bebezeis lá, a gente não entende nada, né, não entende às vezes nem o que que ele tá brigando exatamente, mas ele já tá tentando, né, essa intenção comunicativa, só que ela não é plenamente desenvolvida, né, por quê? Porque a criança ainda não tem, por exemplo, né, nesse primeiro momento, a capacidade de pensar, porque se ela pensasse, ela saberia designar o que que tá acontecendo, ela precisa, ela saberia dar nome pras coisas, dizer, hum, carregador branco e carregador preto, ah, é tudo carregador, então carregador, né, tô dando o exemplo tosco, mas a criança precisa saber fazer essas ações mentais, a criança precisa ter o pensamento desenvolvido pra usar a fala, pra desenvolver a fala, pra desenvolver a linguagem, né, então o bebezinho pequeno, ele tá nesse momento do desenvolvimento, né, esse bebê que ainda usa essa linguagem muito rudimentar, ele tá nesse momento do desenvolvimento, né, que o Vigotsky chama de estágio pré-intelectual, ou seja, porque o pensamento ainda não se, né, ainda não apareceu ali no meio da história, então é o estágio pré-intelectual do desenvolvimento da fala, porque tem fala, só que ainda não tem o pensamento, então por isso a gente diz que é o estágio pré-intelectual da fala, parágrafo seguinte explica pra gente o que vai acontecer com relação ao pensamento, a gente já viu como é que a fala surge, a fala surge desassociada do pensamento, e o pensamento, quando que ele vai, quando que ele vai aparecer, né, o texto continua ali, antes de aprender a falar, a criança demonstra uma inteligência prática, né, que consiste na sua capacidade de agir no ambiente e resolver problemas práticos, inclusive com o auxílio de instrumentos intermediários, né, por exemplo, é capaz de se utilizar de um baldinho para encher de areia ou de subir num banco para alcançar um objeto, mas sem a mediação da linguagem, né, então quem já vivenciou aí, né, quem já teve contato com criança pequenininha, né, os danadinhos não sabem nem falar, mas os danadinhos já sabem subir na mesa para pegar alguma coisa que eles querem, que está em cima da mesa, eles sabem, por exemplo, empurrar o banquinho para chegar perto da mesa e subir na mesa e pegar as coisas, né, ou seja, eles já sabem, já tem um ato de inteligência prática, né, eles já conseguem matutar lá dentro da cabecinha deles o que eles têm que fazer para conseguir chegar em cima da mesa, ah, eu vou ter que empurrar esse banquinho lá para cima da mesa, eu vou ter que subir no banquinho, quando eu subir no banquinho, né, ou seja, a criança já tem esse ato de inteligência prática, só que ele é um ato de inteligência prática que ainda não está acompanhado da linguagem, né, ou seja, a criança pequenininha que ainda não fala, ela sabe resolver problemas práticos, mas ela não vai ter essa conversa lá com seus botõezinhos, né, essa conversa do, acho que eu preciso empurrar o banquinho, ela não vai falar isso com ela mesma, tá bom, mas ela vai conseguir resolver problemas práticos, né, segundo Vygotsky, esse é o estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento, né, que estava posto ali no finalzinho do texto, dito de outra forma, né, é o estágio pré-linguístico, ou seja, é o estágio em que ainda não existe linguagem, é o estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento, ou seja, o pensamento já está lá, mas ele ainda não se conversou com a linguagem, né, a linguagem ainda não apareceu para organizar esse pensamento, né, para acompanhar o pensamento, tá, e então, né, basicamente o que a gente está dizendo é que no bebezinho pequenininho existe um, digamos assim, um protótipo de linguagem, existe uma linguagem que é muito rudimentar, e existe uma inteligência, um pensamento que ainda é muito prático, ou seja, também é muito rudimentar, essas duas coisas, pensamento e linguagem, ainda não se uniram, elas ainda não começaram a conversar entre si, isso vai acontecer em algum momento do desenvolvimento, né, que é o que segue ali na página 65, eu vou pegar a metadinha daquele primeiro parágrafo, tá, da medida que a criança interage e dialoga com os membros mais maduros de sua cultura, ou seja, à medida que a criança tem contato social com pessoas mais desenvolvidas do que ela, né, ela aprende a usar a linguagem como instrumento do pensamento e como meio de comunicação, né, então, à medida que a criança vai crescendo, ela aprende a usar as palavrinhas, né, ela aprende a falar palavrinhas para designar objetos, né, ela aprende a falar gato toda vez que ela vê um gato, né, ou coisas parecidas com gato, né, às vezes ela chama de gato o cachorro ou o cavalo, né, enfim, as crianças fazem esse tipo de coisa, né, no começo, porque repara, o pensamento dela ainda não está plenamente desenvolvido, né, essa criança ainda tem dificuldade de fazer aquela coisa, né, que eu fiz com os carregadores, um é preto e um é branco, mas é tudo carregador, só que isso daqui eu não vou chamar de carregador, né, é preto também, mas não é carregador, né, a criança pequenininha, não tem essa capacidade, né, ela olha, hum, é peludo e anda, hum, até gato, né, não interessa se é peludo e tem o focinho comprido, não interessa se é peludo e faz oink, oink, né, não interessa, é tudo gato, né, por quê? Porque o pensamento ainda não está plenamente desenvolvido, mas ok, quando a criança começa a designar as coisas, né, quando a criança começa, por exemplo, a conseguir dar nome para as coisas que ela vê no mundo, ela já está usando um ato de pensamento, ela já está conseguindo classificar, ela já está conseguindo categorizar aquela realidade que ela tem diante dela e classificar, categorizar, são atos de pensamento, né, e por aí vai, né, quando a criança aprende a pedir coisas, quer água, quer mamar, quer teté, né, quando a criança aprende a fazer isso, a criança também está aprendendo a agir, né, a colocar na linguagem as ações, né, ações que muitas vezes ela faz em pensamento, né, quer beber água, né, tomar água, tomar mamar, mamar, né, são ações que ela primeiro projeta em pensamento dentro da cabecinha dela e daí a linguagem articula aquilo que o pensamento já tinha planejado, né, já tinha intencionado fazer. Então, chega o momento do desenvolvimento, como está dizendo o texto, em que a linguagem e o pensamento vão se associar, né, nesse momento, o pensamento e a linguagem, então, se associam, consequentemente, o pensamento torna-se verbal, ou seja, a partir desse momento que a gente consegue pensar usando palavras, né, ah, eu preciso ir lá na cozinha, acho que eu vou abrir a geladeira e pegar a caixinha de leite que está lá na porta, né, eu estou pensando usando fala, usando linguagem, né, e isso só consigo fazer na medida que pensamento e linguagem se associam, né, e também é um momento em que a fala se torna racional, ou seja, que as coisas que eu falo externalizam atos de pensamento, né, o simples fato de eu falar livro é uma externalização de um ato de pensamento, né, é eu reconhecer que isso pertence à classe dos livros, por quê? Porque ele possui características semelhantes àquelas outras coisas que estão ali na prateleira, embora seja de uma cor muito específica, de um formato muito específico, né, mas eu precisei fazer um exercício mental, né, para tirar o que tem de específico nisso e reconhecer o que há de semelhante entre isso e aquelas outras coisas lá. Isso é um exercício mental, né, então quando a minha fala se torna racional, quando a fala da criança se torna racional, né, é que ela desenvolveu a sua linguagem, a sua fala propriamente dita, né, que é uma coisa que os animais não têm, né, animal não tem fala racional e não tem pensamento com linguagem, né, ou seja, os animais não fazem isso daqui, né, não tem pensamento verbal, ou seja, eles não conseguem projetar o que eles vão fazer lá na frente, em primeiro lugar, porque eles não projetam o que eles vão fazer lá na frente, eles só viviam aqui e agora, e também não conseguem, muito menos, né, projetar isso usando linguagem, usando fala, né, e também os animais não possuem essa segunda coisinha ali que está dizendo o texto para a gente, né, que é uma fala racional, né, ou seja, eles muito menos conseguem falar associando essa fala com o pensamento deles. Ah, profe, mas os animais se comunicam, né, o animal lá, o cachorro lá, o gato mia, né, sim, o cachorro lá, o gato mia, isso não é comunicação, isso não é uma comunicação plenamente desenvolvida, né, por exemplo, quando o cachorro late, por exemplo, porque tem alguém tentando entrar em casa, né, alguém que ele não reconhece, na verdade, o cachorro está assustado, o cachorro está bravo com aquilo, né, e ele late tentando justamente contagiar, às vezes, os cachorros da vizinhança inteira pra latir que nem ele e ficar todo mundo bravo, irritado que nem ele ficou, né, o cachorro está comunicando algo pra cachorrada da vizinhança, né, ele está falando, ele está comunicando algo pro dono dele, né, não está, ele só está fazendo o que a gente chama de contágio emocional, ele está deixando todo mundo nervoso, todo mundo doido, até o dono, às vezes, né, porque ele, na ansiedade, no modo como ele fala, ele contagia, não fala não, no modo como ele late, ele contagia os outros animais, mas os outros animais, eles simplesmente ficam com medo e eles não entendem a comunicação que foi passada pelo cachorro, exatamente o que que está acontecendo, né, eles não conseguem entender pelo latido do cachorro, pô, tem o carteiro tentando entregar uma carta, ou nossa, é um ladrão tentando entrar pelo portão, o cachorro que está latindo, contagiado, com o latido do cachorro do vizinho, ele não, não, não entendeu, né, ele não recebeu uma mensagem muito precisa, né, por isso a gente diz que não é uma comunicação propriamente, então assim, né, os animais não se comunicaram, né, ou por isso a gente diz que essa capacidade de comunicação ela é exclusivamente humana, né, porque só os homens têm bem desenvolvida, né, essa capacidade de pensar e usar a linguagem ao mesmo tempo, né, por isso a gente consegue fazer coisas que os animalazinhos não conseguem, né, vamos lá só terminar esse assunto aqui na página 65. Então ali no finalzinho do segundo parágrafo da 65, né, a gente tem em linhas gerais como que termina esse desenvolvimento aí da linguagem, né, o texto está dizendo assim para a gente que a fala evolui de uma fala exterior para uma fala egocêntrica e desta para uma fala interior, ou seja, qual seria o passo a passo? Primeiro a criança tem essa fala exterior, né, a criança não consegue porque ela ainda não tem pensamento desenvolvido, né, ela não consegue internalizar a sua fala, ela não consegue falar dentro da cabeça, né, aquela fala que a gente tem com a gente mesmo, né, à medida que a gente vai pensando. A criança então passa dessa fala no começo que vai ser muito exterior para no final do processo lá na terceira etapa do desenvolvimento ela chegar no momento em que essa fala se tornou interiorizada, né, que ela se tornou parte do pensamento, né, que é essa fala lá na cabeça da gente, da gente com os botãozinhos da gente que vai estar guiando o nosso pensamento, né, mas nessa transição entre a fala ser completamente exterior e ela estar interiorizada, existe o que o texto está colocando aqui que é a fala egocêntrica, que é o quê? É aquela fala que é em voz alta, ainda, a criança ainda fala de modo que os outros ouvem, mas ela é uma fala que não é dirigida para os outros, é a criança falando com ela própria, organizando as suas próprias ações, né, então é aquela história, ao invés da criança simplesmente pensar, hum, eu quero pegar uma coisa que está em cima da mesa, então acho que eu vou ter que arrastar aquele banquinho para chegar lá pertinho da mesa, daí eu subo no banquinho, né, não é essa fala que a criança faz completamente dentro do pensamento, mas essa fala que ela faz, como eu acabei de fazer aqui com vocês, né, eu não estou falando para vocês, eu estou falando comigo mesma, né, isso é uma fala egocêntrica, né, essa fala em voz alta, mas que não é dirigida propriamente para o outro, né, ela é dirigida para a criança, para ela organizar suas próprias ações, então o processo desse desenvolvimento da fala, né, ele segue essas três etapas, digamos assim, ele começa como uma fala completamente exterior, né, dirigida ao outro, e no final ela vai se interiorizar, né, vai gerar, vai organizar o pensamento, mas entre um ponto e outro, a gente tem aquele momento, né, da fala egocêntrica, em que a criança fala em voz alta, mas não é propriamente para o outro, é dela, com ela mesma, a conversa, né, o diálogo. O texto termina, né, a fala egocêntrica é entendida como um estágio de transição, então entra a fala exterior, que é fruto das atividades interpsíquicas, que ocorrem no plano social, né, ou seja, essa fala exterior, é essa fala com função social, né, que acontece entre as pessoas, né, e a fala, então, né, a fala egocêntrica está no caminho entre a fala exterior e a fala interior, né, que é essa atividade intrapsíquica e individual, né, essa que a criança faz, que a gente adulto faz, né, da gente com a gente mesmo lá dentro da nossa cabeça. Bora seguir? Vou dar mais um pulão lá pra frente no nosso texto, né, vamos na página 73, deixa eu pegar ela aqui no PDF pra gente. Na verdade, na 72, né, que vai começar a nossa discussão. Porque aqui, a gente já começou a falar agora, né, lembra como é que a gente começou todo o nosso texto, a gente estava fazendo a distinção aqui, né, o que que nos separa, o que que separa a gente, ser humano, o que que nos distingue dos animais, né, a gente discutiu lá uma série de características, aí a gente viu que uma delas lá no final tinha a ver com a linguagem, né, com a gente usar essa forma de mediação com o mundo que não é usada pelos animais, né, e a gente falou já um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem, né, como é que esse desenvolvimento aí se situa à medida que a criança vai crescendo, né, vai interagindo com o seu meio social, e já que a gente começou a falar sobre desenvolvimento, vamos tocar no assunto aqui na página 73, que é muito importante para a gente entender o que que, né, entender como que o Vygotsky encara essa questão do desenvolvimento, né, vamos entrar em dois conceitos, na verdade em três conceitos muito importantes aqui para a teoria dele, né, dos níveis de desenvolvimento. Então, bora lá, vamos pegar na página 72, aqueles, a gente vai ler um trechão enorme aqui, porque essa parte do texto é muito importante, tá bom? Vamos começar lá no segundo parágrafo, tá? Vygotsky vai falar para a gente sobre a existência, a princípio, de dois níveis de desenvolvimento, bora lá. Vygotsky identifica dois níveis de desenvolvimento, um, se refere às conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de desenvolvimento real ou efetivo, e o outro, o outro nível de desenvolvimento, é o nível de desenvolvimento potencial, então, um é o real e o outro é o potencial. O potencial se relaciona às capacidades em vias de serem construídas conforme explicaremos a seguir, né? Então, só para, antes da gente seguir, a gente dar uma organizada nas ideias, o nível de desenvolvimento real é aquilo que a criança sabe fazer, ela já conseguiu fazer, ela já desenvolveu, e o nível de desenvolvimento potencial contém aquelas habilidades, aquelas competências, aquelas coisas que a criança ainda não sabe fazer muito bem, porque ela está adquirindo, ela está em processo de desenvolver, né? E o texto da sequência vai explicar um pouquinho melhor essas duas ideias, né? O nível de desenvolvimento real pode ser entendido como referente àquelas conquistas que já estão consolidadas na criança, aquelas funções ou capacidades que ela já aprendeu e domina, né? Pois já consegue utilizar sozinha, sem assistência de alguém mais experiente da cultura, como, por exemplo, o pai, a mãe, professores, uma criança mais velha e etc. Esse nível indica, sim, os processos mentais da criança que já se estabeleceram, ciclos de desenvolvimento que já se completaram, né? Então, o nível de desenvolvimento real é o estágio, né? O ponto de desenvolvimento do já. Já aconteceu, já completou, a criança já sabe. No nível de desenvolvimento real, a gente coloca todas aquelas habilidades, aquelas competências, aqueles saberes que a criança tem e que ela consegue fazer sozinha, ou seja, aquelas coisas que realmente ela domina, ela consegue fazer sem a ajuda de nenhuma outra pessoa, né? Vamos ver agora o outro, né? O nível de desenvolvimento potencial. Ou melhor, vamos esmiuçar um pouquinho mais essa ideia, né? O texto continua ali no final das 72, né? Desse modo, quando nos referimos àquelas atividades e tarefas que a criança já sabe fazer de forma independente, como, por exemplo, andar de bicicleta, cortar com a tesoura ou resolver determinado problema matemático, estamos tratando de um nível de desenvolvimento já estabelecido, isso é. De espirrar ou não espirrar? Bora. Isso é, né? A gente está tratando de um nível de desenvolvimento já estabelecido. Isso é, estamos olhando o desenvolvimento retrospectivamente, né? Então, quando a gente olha para aquelas habilidades que a criança tem no seu nível de desenvolvimento real, a gente está olhando para o desenvolvimento retrospectivamente, ou seja, a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o que a criança já fez antes, para o que ela já desenvolveu lá atrás e que ela está mostrando aqui hoje que ela já construiu, né? Então, o nível de desenvolvimento real, ele traz uma visão do desenvolvimento que é retrospectiva. Guarda essa palavra porque isso vai fazer a diferença para a sequência. Nas escolas, na vida cotidiana e nas pesquisas sobre desenvolvimento infantil, costuma-se avaliar a criança somente nesse nível, tá? Isso é. Supõe-se que somente aquilo que ela é capaz de fazer, sem a colaboração de outros, é que é representativo do seu desenvolvimento, né? Na escola, por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação da criança, do que a criança é capaz de fazer, né? Você olha retrospectivamente para o que a criança já construiu, para o que ela já faz sozinha, né? Então, é essa avaliação que está preocupada com o passado, né? Com o que a criança construiu antes. E isso é o que faz a escola tradicional, isso é o que faz a avaliação psicológica tradicional, né? É olhar para o passado. Mas, né? Bigotes que complementam, aí eu vou voltar com vocês aqui na página 73, né? Vamos falar sobre o segundo nível de desenvolvimento, porque agora vai fazer toda uma diferença no modo como a gente vai abordar, como a gente vai entender o desenvolvimento da criança, né? Pro Bigotes que ainda tem o nível de desenvolvimento potencial, que também se refere àquilo que a criança é capaz de fazer, assim como o nível de desenvolvimento real, só que mediante ajuda, né? De outra pessoa, como adultos ou crianças mais experientes. Nesse caso, a criança realiza tarefas que solucionam problemas através do diálogo, da colaboração, da imitação, da experiência compartilhada e das pistas que lhes são fornecidas, né? Então, a gente coloca aqui no nível de desenvolvimento potencial todas aquelas coisas que a criança sabe fazer, só que ela só faz se ela tiver ajuda de alguém, né? Ajuda de alguém mais desenvolvido, né? Um adulto ou uma outra criança que já saiba fazer aquilo, né? Então, quando a gente olha o desenvolvimento infantil de acordo com a perspectiva do Bigotes aqui, a gente não olha só para aquilo que já está consolidado, né? Para aquelas coisas que a criança já sabe fazer. A gente olha para aquelas coisas que a criança está em processo de vir a saber fazer sozinha, né? E aquelas coisas que ela faz hoje se a gente der ajuda, né? Se a gente tiver, se a criança tiver colaboração social para fazer, né? Como, por exemplo, uma criança de 5 anos pode não conseguir, numa primeira vez, montar sozinha um quebra-cabeças que tenha muitas peças. mas com a assistência de seu irmão mais velho ou mesmo de uma criança da sua idade, mas que já tem experiência nesse jogo, ela pode realizar tarefa, né? Então, montar quebra-cabeças, aqui no caso dessa criança que ainda não sabe fazer sozinha, né? Mas que faz essa tarefa de montar o quebra-cabeça com a ajuda de outra pessoa, essa habilidade de montar o quebra-cabeças está no nível de desenvolvimento potencial dessa criança, né? Esse nível é pra Vygotsky bem mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que ela consegue fazer sozinha, né? Então, pra Vygotsky é muito mais importante a gente olhar pra aquelas coisas que a criança tem no seu nível de desenvolvimento potencial do que ficar olhando pro que ela já construiu, pro que ela já consolidou, né? Os professores, muitas vezes, ficam se preocupando muito com o que já foi construído, né? Ah, o que a minha criança já desenvolveu pra ela poder aprender tal e tal e tal e tal coisa, né? Como se a gente precisasse avaliar retrospectivamente pra poder começar a ensinar. E Vygotsky vai falar que não, né? Na verdade, a gente precisa olhar mais pro nível de desenvolvimento potencial porque é ali que o professor tem que intervir, né? O professor tem que intervir sendo essa pessoa que vai ajudar o aluno a fazer aquelas coisas que ele ainda não sabe fazer por conta própria, né? Então, o professor tem que estar mais preocupado com o que está, digamos assim, morando no nível de desenvolvimento potencial da criança do que com aquelas habilidades que ela já consolidou que estão lá no nível de desenvolvimento real dela. E isso não é uma coisa que a escola faz com muita frequência, né? A escola se preocupa muito com retrospectivamente com o que a criança já desenvolveu. Será que ela já está pronta pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? E muito pouco a escola se preocupa em ajudar esse aluno a ficar pronto, né? Pra conseguir fazer as coisas. aí o texto continua, né? No último parágrafo da 73. Vamos entrar pra um terceiro conceito, né? Que é super importante. A gente falou sobre o nível de desenvolvimento real, aquelas coisas que a criança sabe fazer sem ajuda. Falamos do nível de desenvolvimento potencial, que são aquelas coisas que a criança sabe fazer com a ajuda de outras pessoas. E agora a gente vai falar sobre um terceiro conceito, né? A distância entre aquilo que é capaz de fazer de forma autônoma, né? Que é o nível de desenvolvimento real e aquilo que ela realiza em colaboração com os outros elementos de seu grupo social, que é o nível de desenvolvimento potencial. Então, a distância entre essas duas coisas caracteriza aquilo que Vygotsky chamou de desenvolvimento potencial ou proximal, né? Nesse sentido, o desenvolvimento da criança é visto de forma prospectiva, né? Você vê o desenvolvimento da criança pra frente, né? Pois a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram e que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário, né? O que o texto tá dizendo pra gente aqui em outras palavras, né? Que entre aquilo que a criança sabe fazer sem ajuda e aquilo que ela faz com a ajuda de outras pessoas, existe essa chamada zona de desenvolvimento proximal, né? E é nessa zona que a gente enxerga o desenvolvimento numa perspectiva prospectiva, né? Por quê? Numa perspectiva que vê futuro, né? Porque quando a gente essa distância entre o que eu sei fazer e o que eu sei fazer com ajuda, né? Ela mostra justamente aquelas coisas que a criança está em vias de conseguir fazer por conta própria, mas que se eu der uma ajuda ela chega lá no momento de fazer o por conta própria, né? Então, essa zona de desenvolvimento proximal, né? Esse caminho aqui no meio entre um nível e outro de desenvolvimento é ele que vê futuro, né? É ele que vê o desenvolvimento da criança sendo atingido. É aqui que o professor deve intervir. É com esse movimento, né? Com essa zona de desenvolvimento, com esse espaço entre o saber e o não saber que o professor tem que estar preocupado e não só com aquelas coisas que a criança já consolidou, né? Então, esse conceito da zona de desenvolvimento proximal ele serve justamente para a gente se lembrar que o papel do professor deve ser fazer o aluno caminhar, fazer o aluno ir para frente, fazer o aluno chegar a conseguir fazer sozinho aquelas coisas que hoje ele faz com ajuda, né? E aí que a escola deve intervir muito mais e aí que a escola intervém de menos, na verdade, né? Então, para Vigotes que esses três conceitozinhos aí em torno do desenvolvimento são conceitos muito importantes, né? É importante a gente ter eles sempre em mente, né? Tomem nota disso. Isso daqui é coisa importante na nossa disciplina, tá? Essas três palavrinhas. Os dois níveis de desenvolvimento e a zona de desenvolvimento proximal, né? Eles são questões importantes dentro da teoria. Mas bora lá. Eu vou dar mais um pulão com vocês aqui para a página 81 do nosso livro porque aqui na 81 a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a importância da brincadeira, né? O Vigotes que é um teórico que também ficou muito conhecido por estimular a brincadeira na escola, né? A gente está falando de um momento aqui em que a gente não valoriza ainda tanto a infância quanto a gente valoriza hoje em dia, né? A gente não entende que é a função da criança brincar que ela tem que ter oportunidades para brincar para jogar, né? Pensa que o Vigotes que escreveu toda a teoria dele ali no final a gente está falando final do século XIX começo do século XX, né? Ele é um autor que vai nascer no final do século XIX na verdade, né? Ele vai produzir a teoria dele no começo do século XX um momento em que é absolutamente comum absolutamente normal as crianças irem para o trabalho, né? Irem para o trabalho muito cedo, né? Não terem essas oportunidades de brincar, né? porque afinal de quando se brincar era meio que visto como perder tempo, né? Como um luxo, né? Ao qual as crianças assim não precisam ficar se dando, né? Esse luxo de brincar e o Vigotes que vai defender que brincadeira não é um luxo não é perda de tempo de modo algum porque brincando a criança aprende muitas coisas que são muito, muito, muito importantes para o desenvolvimento dela para a constituição dela enquanto um ser desenvolvido enquanto um adulto a formação do adulto começa com o brincar então a formação desse adulto humano começa com o brincar então vamos ler um pouquinho sobre isso vamos comentar um pouquinho essa questão ali na página 81 vou pegar com vocês o primeiro parágrafo que fala sobre um pouquinho como que a criança pequena age que é uma criança que ainda não tem imaginação não imagina muito vamos começar a estudar esse surgimento da brincadeira o desenvolvimento do jogo desde o comecinho página 81 primeiro parágrafo a imaginação é um modo de funcionamento psicológico especificamente humano que não está presente nos animais nem na criança pequena então essa capacidade de imaginar de fantasiar de a gente ficar lá dentro da cabeça da gente fazendo histórias fazendo imagens essa coisa da imaginação é uma capacidade exclusiva humana tá bom os animais não tem essa capacidade de imaginação pelo menos até onde a gente saiba e a criança pequenininha também não a criança não nasce sabendo fazer histórias com a imaginação desenvolvida brincando de faz de conta e essas coisas aí o texto continua é portanto impossível a participação da criança muito pequena numa situação imaginária uma criança muito pequenininha não consegue brincar de faz de conta faz de conta que a gente está dando comida para a boneca ela não entende essa coisa do faz de conta imagina uma coisa lá dentro da sua cabeça que não está acontecendo na verdade porque a gente não bota arroz e feijão na boca da boneca a gente bota o ar na boca da boneca quando a gente vai colocando a colherinha na boca dela e você imagina que em cima da colher tem alguma coisa isso é brincar de faz de conta essa capacidade de imaginação a criança muito pequenininha não tem ela tende a criança pequenininha tende a querer satisfazer seus desejos imediatamente ela é uma criança que ainda não imagina ela é uma criança que simplesmente vive o presente ela vive o momento ela vive aquilo que ela está observando tem uma frase do Vygotsky ninguém jamais encontrou uma criança muito pequena com menos de 3 anos de idade que quisesse fazer uma coisa dali alguns dias no futuro nenhuma criança nenhuma criança de menos de 3 anos de idade fala ai quando eu crescer eu vou querer fazer tal coisa não isso não é discurso de criança até 3 anos de idade ou ai eu acho que depois eu vou fazer tal coisa ai acho que depois do almoço eu vou brincar um pouquinho com aquela boneca mas deixa eu esperar o almoço passar não criança pequena não sabe fazer esse tipo de coisa justamente por quê? porque ela não tem essa capacidade de imaginar de projetar coisas no futuro de projetar coisas que ela não está olhando ali que ela não está vivendo a criança pequena só vive o aqui e agora justamente porque ela não tem imaginação para conceber uma outra realidade que não seja essa do aqui e agora que os olhinhos dela estão vendo ali ai o último parágrafo dessa 81 explica para a gente então como que vai surgir essa imaginação da criança o que vai acontecer ai em algum momento do desenvolvimento de acordo com o Vygotsky que através do brinquedo a criança aprende a atuar numa esfera cognitiva que depende de motivações internas ou seja é brincando que a criança desenvolve essa capacidade de pensar não apenas sobre o aqui e agora mas de pensar sobre coisas que ela não tem ali na sua frente que ela não tem diante de si de pensar usando a imaginação ou seja de usar a imaginação na verdade é a brincadeira que leva a criança a fazer isso é a brincadeira que permite o pensamento da criança se desenvolver a ponto de ele ser capaz de raciocinar sobre aquelas coisas sobre uma realidade que eu não tenho aqui na minha frente é por meio da brincadeira que essa imaginação se desenvolve e a imaginação é um aspecto muito importante do desenvolvimento cognitivo sem ela a gente não vai conseguir fazer nada nenhum outro tipo de pensamento mais complexo por exemplo para calcular quanto é 2 mais 2 dividido por sei lá 2 para você conseguir fazer isso você precisou pensar você precisou usar a sua imaginação pensar sobre coisas que não estão concretas aqui na minha frente porque 2 não é uma coisa que existe passeando aí no mundo oi 2 tudo bem 2 é uma coisa imaginária um conceito imaginário abstrato a gente só consegue chegar nesse tipo de raciocínio mais abstrato porque algum dia a gente desenvolveu a nossa capacidade de imaginar e a imaginação é desenvolvida por meio da brincadeira então quando a criança está brincando ela não está perdendo tempo ela está desenvolvendo coisas muito importantes para o crescimento dela e para outras aprendizagens futuras nessa fase na idade pré-escolar da criança pequenininha ocorre uma diferenciação entre os campos de significado e da visão então a criança começa quando ela começa a desenvolver a sua imaginação a estabelecer a diferença entre aquelas coisas que ela vê que estão ali na frente dela e aquelas coisas que ela não vê na frente dela mas que ela vê só dentro da cabecinha dela ou seja ela vai começando a estabelecer essa diferenciação que o texto diz entre o significado e a visão entre as coisas que estão representadas que estão significadas dentro da minha cabeça e aquelas coisas que eu vejo no mundo real o pensamento que antes era determinado pelos objetos do exterior passa a ser regido pelas ideias então à medida que a criança vai brincando que vai desenvolvendo a sua imaginação que o pensamento dela que até então era uma inteligência muito prática ela só conseguiria resolver um problema se ela estivesse com todas as peças ali na mão ela só consegue saber como resolver o problema de pegar algo em cima da mesa se ela está com o banquinho na frente dela ou seja uma criança que só sabe agir no plano prático a partir do momento em que ela desenvolve a imaginação ela também se torna alguém capaz de agir nesse plano abstrato só lá dentro da cabecinha dela olha a importância de trabalhar com a imaginação que faz de conta a criança poderá utilizar materiais que servirão para representar uma realidade ausente por exemplo uma vareta de madeira como uma espada ou um boneco como um filho no jogo de casinha papéis cortados como dinheiro pode ser usado na lojinha e etc quando a criança está fazendo isso quando ela está brincando de faz de conta faz de conta que essa varinha é uma espada a criança está justamente ultrapassando aquela realidade concreta que é uma realidade limitada é a realidade ali onde ela não tem uma espada propriamente mas ela está reconstruindo uma realidade uma outra realidade dentro do seu pensamento ela está desenvolvendo o seu pensamento nesse gesto de brincar faz de conta faz de conta que a vareta é uma espada a criança está desenvolvendo a sua cognição ao fazer esse tipo de exercício e o texto continua na página seguinte na verdade aqui já perdi tudo aqui o fio da meada nesse deixa eu voltar cadê nesses casos ela será capaz de imaginar abstrair as características dos objetos reais por exemplo o boneco a vareta os pedaços de papel ela vai ignorar que é um boneco que é uma vareta que é um pedaço de papel e ela vai se deter no significado definido pela brincadeira ou seja a criança vai se deter naquilo que está dentro da cabeça dela no mundo real é só uma vareta mas dentro da cabeça dela é uma espada no mundo real é só um boneco mas dentro da cabeça dela é o filho dela ou seja a criança começa a agir também nesse plano do significado nesse plano do mental nesse plano do pensamento e isso é uma revolução fundamental aqui para a criança que não sabia pensar que não sabia agir se não fosse no plano do real no plano do imediato quando a criança desenvolve a imaginação por meio da brincadeira ela fez um grande salto na sua cognição no seu pensamento na sua capacidade de enxergar o mundo ela agora vê o mundo também com esse outro recurso com esse recurso da representação da linguagem ou seja é um salto muito importante para o desenvolvimento para o crescimento da criança mas vamos terminar mais algumas palavrinhas finais aqui sobre a brincadeira a importância do brincar né página 82 o terceiro parágrafo ali né a brincadeira representa a possibilidade de solução do impasse causado de um lado pela necessidade de ação da criança e de outro por sua impossibilidade de executar as operações exigidas por essas ações né então o que o texto está dizendo para a gente que além da brincadeira ser importante porque ela permite o desenvolvimento da imaginação porque ela vai permitir o desenvolvimento do pensamento da criança a brincadeira também é importante porque ela permite a criança agir fazendo ações que na vida real ela ainda não é capaz de fazer né por exemplo a criança que brinca de dirigir um carro que faz de conta que ela está dirigindo um carro ela obviamente não é capaz de dirigir um carro ainda né então ela está agindo num plano no qual ela ainda não é capaz de agir plenamente né assim sem ajuda né a gente não pode dizer que a criança que brinca de faz de conta sabe de fato dirigir mas ela está em vias de aprender né você já está entendendo aí onde eu quero chegar né a criança que está brincando de faz de conta ela está agindo em cima de um nível de desenvolvimento que é o potencial exatamente então quando a criança brinca de faz de conta ela está nesse momento do desenvolvimento de se projetar para conseguir fazer as coisas né a criança que às vezes brinca de dar papá para a boneca ela própria às vezes não sabe comer sozinha mas é experimentando dar o papá para a boneca que ela própria vai dominar por exemplo o uso do garfinho né como é que essa questão da coordenação motora ou do conseguir empilhar os alimentos em cima do garfinho e fazer esse movimento né de levar para frente para trás né tudo isso são coisas que a criança exercita na brincadeira né e que vão ser muito importantes para aquele momento em que ela própria precisar comer sozinha para aquele momento em que ela própria precisar dirigir um carro e por aí vai né então a brincadeira de faz de conta coloca a criança nesse nível de desenvolvimento potencial né nesse nesse lugar de desenvolvimento no qual a criança pode se projetar para vir a aprender propriamente né aí o texto continua né a criança quer ela mesma guiar o carro né ela quer remar o barco sozinha mas não pode agir assim e não pode principalmente porque ainda não dominou e não pode dominar as operações exigidas pelas condições objetivas reais da ação dada né ou seja a criança que brinca de faz de conta ela brinca de faz de conta porque ela ainda não consegue fazer na realidade né assim através do brinquedo a criança projeta-se nas atividades dos adultos procurando ser coerente com os papéis assumidos ou seja a criança está se projetando no mundo do adulto enquanto ela brinca de faz de conta ela está se projetando num mundo que ainda não é o mundo dela que é o mundo do faz de conta ainda mas ao fazer essa projeção a criança está desenvolvendo coisas que são sim fundamentais para que ela adentre esse mundo do adulto né então a brincadeira de faz de conta ela prepara a criança para fazer coisas que talvez ela ainda não esteja preparada para fazer na vida real mas que ali não faz de conta ela está exercitando ela está desenvolvendo para que muito em breve ela venha a ser capaz de fazer essas coisas né aí só para terminar né na página 83 a gente vai juntar aí essa coisa da brincadeira com os conceitos que a gente acabou de estudar né dos níveis de desenvolvimento né então o texto diz que mesmo havendo uma significativa distância entre o comportamento na vida real e o comportamento no brinquedo é lógico a criança que brinca de dirigir um carro ai profe ela está muito longe de conseguir dirigir o carro né é de certo modo sim né então mesmo que haja essa distância a atuação no mundo imaginário e o estabelecimento de regras a serem seguidas né você não dirige um carro assim você dirige um carro assim né ou seja a criança já está aprendendo a seguir as regras do mundo adulto né então quando a criança faz isso né elas criam uma zona de desenvolvimento proximal né na medida em que impulsionam conceitos e processos em desenvolvimento então quando a criança está brincando de faz de conta como a gente dizia ela está atuando num plano de desenvolvimento que não corresponde obviamente aquelas habilidades já consolidadas a criança que brinca de fazer de conta que dirige um carro ela não sabe já dirigir olha ela já sabe dirigir é óbvio que ela não sabe dirigir ainda né se ela soubesse aquela habilidade estaria lá na zona de desenvolvimento real dela perdão lá no nível de desenvolvimento real mas não está ela está brincando disso ainda no plano do faz de conta né ela não pega o carro do pai e sai brincando na rua como muito adolescente por aí faz né mas ela está brincando ainda no plano do faz de conta faz de conta que eu estou dirigindo um carro né que eu estou dirigindo e quando ela brinca de fazer conta então ela não está atuando no nível de desenvolvimento real mas ela está atuando no nível de desenvolvimento potencial exercitando algumas habilidades que são importantes para o dirigir carro propriamente né por exemplo o carro você dirige pegando no volante você dirige passando marcha você dirige olhando para frente ou seja ela já está exercitando uma série de habilidades que vão ser importantes depois mais para frente quando chegar obviamente o momento dela aprender a dirigir carro né estou usando esse exemplo super absurdo né mas existem muitas coisas que a criança faz de faz de conta e que preparam ela para fazer outras coisas muito em breve né por exemplo para assumir um papel social né de criança brinca de faz de conta faz de conta que eu sou a professora e você é meu aluno agora né ou faz de conta que eu sou a mãe e você é o neném né a criança está exercitando papéis sociais ai mas vai levar muitos anos para essa criança ser mãe né vai mas talvez não leve muitos anos para ela por exemplo conseguir cuidar dela própria ela já está exercitando o cuidado quando ela brinca ele faz de conta por exemplo que eu sou a mãe né ou faz de conta que eu sou a professora ela já está exercitando o ensinar alguém e ela pode ensinar os seus outros colegas na turma porque não né ou seja a criança está se colocando numa zona de desenvolvimento potencial que é muito importante para ela aprender a fazer coisas tipo assim que ela precisa fazer para ontem inclusive né então brincar não é definitivamente aqui na perspectiva do Vygotsky né não é perder tempo então quando a criança está brincando ela está sim fazendo coisas muito importantes muito significativas para o desenvolvimento dela né não é não é tempo jogado fora mas bora lá que eu quero dar mais um pulão aqui no livro com vocês né vamos pegar uma a gente vai lá na página 102 né porque a gente termina esse capítulo agora vai entrar num novo capítulo né que eu sugeri a leitura ali para vocês né esse capítulo chamado algumas implicações da abordagem Vygotskiana para a educação né que eu acho que aqui é talvez uma das discussões mais importantes do nosso texto porque a gente vai começar a entrar agora no tá mas e né na escola como é que isso tudo que a gente viu né da teoria de Vygotsky vai impactar na minha ação enquanto professor né como que essa teoria do Vygotsky muda o que o professor faz em sala de aula né então é um pouquinho isso que a gente vai discutir na sequência eu quero pular com vocês direto para um trechinho lá na página 107 para a gente começar a leitura por ele né que aqui a gente tem uma uma afirmação né que é também uma das mais importantes que Vygotsky fez sobre né pensando o papel da escola na educação no desenvolvimento das crianças né vamos vamos ler Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento o que ele quer dizer com isso né ou seja é o ensino que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se completarem ou seja o ensino bom é aquele que se que se destina né aquele que se concentra na zona de desenvolvimento potencial naquelas habilidades que a criança está em vias de concretizar né o ensino o ensino bom não é aquele que vai se preocupar com as coisas que a criança já sabe porque se ela já sabe vamos combinar que eu não preciso ensinar né então não tem que eu ficar perdendo tempo com isso né o bom ensino é aquele que se foca naquelas coisas que a criança está em vias de conseguir fazer então o bom professor tem que se preocupar com isso não com as coisas que a criança já desenvolveu com as coisas que ela já consolidou né é e o texto continua né essa dimensão prospectiva do desenvolvimento psicológico né ou seja essa dimensão do pensar o desenvolvimento daqui pra frente o que a minha criança ainda vai concretizar o que ela está em vias de concretizar né essa dimensão prospectiva do desenvolvimento psicológico é de grande importância para a educação pois permite a compreensão de processos de desenvolvimento que embora presentes no indivíduo necessitam da intervenção da colaboração de parceiros mais experientes da cultura para se consolidarem e como consequência ajuda a definir o campo e as possibilidades da atuação pedagógica né ou seja era aquilo que a gente dizia o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento o desenvolvimento é o que aquelas coisas que a criança já sabe fazer por que que eu professor vou ficar me preocupando com o que a criança já sabe se ela já sabe ela já sabe ela não precisa de mim pra nada né ela não precisa de mim pra aprender a fazer aquilo ela já sabe né eu professor sou inútil se eu ficar intervindo no nível de desenvolvimento real da criança o que que é meu papel enquanto professor intervir no nível de desenvolvimento potencial que são aquelas coisas que a criança ainda não sabe fazer sozinha mas se eu professor ajudar ela ela vai conseguir fazer então o papel da educação é isso né é intervir nessa zona de desenvolvimento potencial ou seja o papel o papel do ensino o papel da educação é se adiantar ao desenvolvimento é o professor estar ensinando estar trabalhando com a criança coisas que ela ainda não desenvolveu né porque se ela já desenvolveu não faz o menor sentido eu ficar trabalhando e a nossa escola muitas vezes né eu sei que parece estúpido parece muito óbvio isso ai professora eu não acredito que você tem que gravar um vídeo pra falar essa coisa é eu tenho que gravar um vídeo pra falar essa coisa porque a nossa escola não faz essa coisa né a nossa escola a gente professora às vezes fica muito preocupada assim hum será que eu posso trabalhar tal coisa com meu aluno ai não eu só vou nossa eu só vou poder professor de música ai só vou poder passar tal repertório pro meu aluno se eu ver que ele já sabe por exemplo no violino fazer mudança de posição se ele souber fazer mudança de posição ele pode tocar isso senão ele não pode tocar isso né tem muito isso no campo da música né a criança já precisa ter desenvolvido certas coisas pra daí ela poder tocar certas certas peças pra ela poder fazer certas coisas pra poder tocar com outros né tem muito essa coisa esse preconceito né olha aí ó é o mau ensino né é aquele ensino que tá atrasado que tá querendo trabalhar com o que a criança já desenvolveu então assim gente se a criança já sabe vamos combinar que eu professor não preciso estar ali ensinando pra ela né ah mas a criança ainda não sabe fazer mudança de posição então eu não posso passar tal repertório pra ela meu amor é aí que você vai passar esse repertório né porque você precisa intervir no nível de desenvolvimento potencial dessa criança você precisa ajudar ela a fazer aquelas coisas que por conta própria ela ainda não sabe fazer né porque se ela já soubesse fazer você não tava perdendo tempo com isso né então isso é parece óbvio mas a gente no cotidiano da gente ignora esse tipo de coisa né às vezes o professor não faz assim o que é óbvio então a gente precisa gravar o vídeo escrever um texto pra falar essas coisas assim né porque não é não é tão óbvio assim mas bora lá na página 108 né a gente também vai falar um pouquinho sobre o papel do professor né esse professor que ele não tem que ficar só observando a criança ó que lindo deixa a criança se desenvolver sozinha né também não deve ser aquele professor que deve de dizer né o que eu sei é o que a criança deve de saber né então eu também vou determinar todo o conhecimento porque eu sou o ser mais iluminado do universo né mas esse parágrafo vai estar falando um pouquinho pra gente né sobre a importância de você ouvir o estudante né de você levar em consideração aquelas coisas que ele ok já sabe quando ele chega na escola pra você não ficar chovendo no molhado né pra você não ficar dando aula sobre aquelas coisas que ele já sabe e pra você partir daí então pra identificar o que que de fato tá ali na no nível de desenvolvimento potencial o que que você pode ajudar esse aluno a fazer que ele não tá sabendo fazer ainda sozinho né de forma plenamente autônoma então bora continuar ali página 108 segundo parágrafo né a escola a escola desempenhará bem o seu papel na medida em que partindo daquilo que a criança já sabe que é o conhecimento que ela traz do seu cotidiano as suas ideias a respeito dos objetos fatos e fenômenos as suas teorias acerca do que observa no mundo ou seja partindo do que a criança sabe né ela for capaz de ampliar e desafiar a construção de novos conhecimentos né na linguagem vigotskiana a escola será uma boa escola se ela incidir na zona de desenvolvimento potencial dos educandos né o que eu venho falando você não vai ficar trabalhando na zona lá no nível de desenvolvimento real você vai trabalhar na zona de desenvolvimento potencial ou proximal você vai trabalhar nesse caminho que leva o aluno do saber fazer com ajuda até o saber fazer por conta própria né então dessa forma poderá estimular processos internos que acabarão por se efetivar passando a construir a base que possibilitará novas aprendizagens né ou seja o professor só vai trabalhar com a construção de novas aprendizagens com a construção de novos conhecimentos com o aluno se ele intervir nisso que a criança ainda não está conseguindo fazer por conta própria né então é de novo uma repetição do que a gente já estava falando mas para falar aqui basicamente sobre a importância de a gente levar em consideração o que o aluno já sabe fazer aqueles conhecimentos que ele já traz consigo quando ele chega na escola né porque a gente não vai ficar chorando no molhado a gente não vai ficar ensinando o que o aluno já sabe mas a gente vai partir dali para adiante né e o que o meu aluno não sabe a partir desse ponto ou melhor o que ele sabe fazer com ajuda o que eu posso ajudar ele a conseguir fazer de forma autônoma né é aí que o professor tem importância né o papel do professor tem que ser mais esse né de agir como esse colaborador como essa pessoa que ajuda o estudante a fazer a ganhar autonomia naquelas coisas que ele ainda não sabe fazer de forma autônoma né página 110 vai falar um pouquinho para a gente sobre um medo muito grande de muitos professores que é o trabalhar com turmas heterogêneas né nossa senhora mas como é que eu vou dar aula de teatro eu tenho terceira idade eu tenho uma menina de 5 anos junto da turma com adolescente como é que eu trabalho em um contexto de ensino tão heterogêneo né muitos professores falam não é impossível trabalhar com com heterogeneidade né em turmas muito muito diferentes né e Ligotes que vai ser um grande defensor da da heterogeneidade né vai defender que não não tem problema né que isso não é uma coisa ruim dentro da sala de aula pelo contrário isso é muito bom né heterogeneidade sempre vai existir né mesmo que você coloque crianças da mesma faixa etária tem sempre aquelas que já vão saber algo que as outras não sabem né que vão ter algum conhecimento em algum campo que as outras não têm né então heterogeneidade é uma coisa que né todo professor vai lidar com isso na sua vida não tem como você trabalhar com salas de aula com mais de um aluno sem ter heterogeneidade de algum modo né mas isso não é ruim isso é ótimo né do ponto de vista do Vygotsky vamos entender um pouquinho o que ele fala né nesses dois primeiros parágrafos da 110 portanto na perspectiva de Vygotsky construir conhecimentos implica numa ação partilhada já que é através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas né pra Vygotsky o conhecimento ele é ele é algo construído socialmente ele é algo que as nossas outras gerações que nos antecederam construíram e que a gente transmite pras gerações futuras né então pra Vygotsky não existe construção de conhecimento que não seja em um contexto social né porque a gente a gente não vai ficar inventando a roda né o que eu tô dizendo nesse vídeo há bastante tempo né cada bebezinho que nasce não precisa inventar a roda é só ele acessar os conhecimentos que a cultura dele já construiu né e como é que a gente faz isso é por meio desses processos de transmissão é por meio da interação com outras pessoas né então a construção de conhecimentos como diz o texto ali né ela vai sempre envolver partilha ela vai sempre envolver troca né ela sempre depende da existência de um outro que me ensine né o paradigma esboçado sugere assim um redimensionamento do valor das interações sociais entre os alunos e entre o professor e as crianças né ou seja pra Vygotsky a interação social é uma das coisas mais importantes porque é ela que promove desenvolvimento né não existe desenvolvimento fora da sociedade fora das interações sociais né então as interações são muito importantes no contexto escolar essas passam a ser entendidas como condições necessárias ou como condição necessária para a produção de conhecimento por parte dos alunos particularmente aquelas que permitam um diálogo a cooperação a troca de informações mútuas o confronto de pontos de vista divergentes e que implicam na divisão de tarefas onde cada um tem uma responsabilidade que somadas resultarão no alcance de um objetivo comum né ou seja pra Vygotsky pros defensores dessa corrente pedagógica não existe não existe aprendizagem fora do contexto social né então é papel do professor tá promovendo essas situações de interação os debates a a a o encontro de opiniões conflitantes né então nesse sentido quanto mais heterogênea fora turma melhor porque mais opiniões divergentes a gente vai ter né mais os alunos vão ter oportunidade de se confrontar com um outro ponto de vista né mais os alunos vão ter oportunidade de aprender a partir de um outro que sabe mais do que eu né então a heterogeneidade ela é muito importante né ela é esse caldeirão super rico a partir do qual a criança vai poder estabelecer relações de aprendizagem né relações sociais então só terminando né cabe portanto ao professor não somente permitir que elas ocorram né que essas trocas ocorram como também promovê-las no cotidiano das salas de aula né e acho que isso daqui é um grande é um grande tapa na cara né dos professores de música que trabalham muitas vezes numa perspectiva individualista de ensino né é como se o único bom ensino de instrumento fosse aquele realizado de forma individual né e ignorando que as crianças podem aprender ou os alunos de modo geral podem aprender muito a partir da observação dos outros a partir das trocas com seus pares não é só o professor que ensina o professor não é esse único agente social dentro da sala de aula né as crianças também podem sim aprender com as outras crianças né aprendizagem é isso que se constrói no social né e o social é composto também por outras crianças né então uma criança numa aula de instrumento por exemplo observando uma situação de sucesso ou mesmo de fracasso de algum outro colega seu também está aprendendo com aquela observação também está aprendendo a partir daquele outro ali né então não é só o ensino de instrumento individual que dá bons resultados né aliás é um contexto que priva muito o estudante dessas oportunidades de aprendizagem com o outro né e que como Vygotsky diz são essenciais né porque o ser humano ele se diferencia dos animais né justamente porque porque ele é capaz de aprender com os outros pares da sua espécie e aprender coisas que foram construídas por outros pares que viveram antes dele né por isso a gente não precisa ficar inventando a roda né o dia todo dia né todo mundo reinventa a roda mas vamos terminar né já estamos já estamos acabando aqui nossa nossa discussão né vamos entrar um pouquinho no debate ali na página 111 sobre a importância da imitação né o Vygotsky é um autor que vai defender muito a imitação como como um veículo né para que ocorra a aprendizagem os dois últimos da 111 né vão dizer que através da imitação as crianças são capazes de realizar ações que ultrapassam os limites de suas capacidades como por exemplo uma criança pequena ainda não alfabetizada ela pode imitar o seu irmão e escrever entre aspas né uma lista com os nomes dos jogadores de seu time preferido desse modo essa criança que imita o irmão né ainda não sabe escrever mas que imita que faz de conta que está imitando né essa criança estará internalizando os usos e funções da escrita e promovendo o desenvolvimento de funções psicológicas que permitirão o desenvolvimento da escrita né ou seja é imitando é brincando de faz de conta que a criança desenvolve como a gente já vinha dizendo o pensamento dela que a criança aprende por exemplo que escrever é uma coisa que você faz da esquerda para a direita né parece bobo mas isso é uma coisa que a criança precisa aprender né porque no nosso no nosso idioma no português a gente escreve nesse sentido né da esquerda para a direita a gente lê da esquerda para a direita mas não é necessariamente assim existem idiomas que a gente lê nesse sentido de cima para baixo ou no sentido oposto da direita para a esquerda né isso também precisa ser aprendido então quando a criança está brincando de imitar parece uma coisa muito boba mas ela está aprendendo sutilezas regras ali do uso social por exemplo da escrita da leitura que são sim muito importantes para ela depois conseguir ler por exemplo então terminando onde é que eu estou onde é que eu estou né continuando é nesse sentido que Vigotes afirma que a imitação é uma das formas das crianças internalizarem o conhecimento externo então é imitando que a criança toma para si que a criança se apropria de uma coisa que às vezes elas só sabem que os outros sabem fazer lá fora né no exterior vista por esse ângulo a imitação de modelos fornecidos pelos sujeitos assume um papel estruturante pois amplia a capacidade cognitiva individual então quando a criança imita ela não está fazendo uma ação menor nossa isso daí vai comprometer o desenvolvimento a criança só sabe imitar não isso é muito importante para o crescimento né cognitivo individual dela todavia né o Vigotes que ressalta que o indivíduo só consegue imitar aquilo que está no seu nível de desenvolvimento por exemplo se uma criança tem dificuldade com um problema de aritmética e o professor o resolve no quadro a criança pode captar a solução num instante se no entanto o professor solucionasse o problema usando a matemática superior a criança seria incapaz de compreender a solução e não importando quantas vezes a copiasse né então a imitação a cópia ela só tem uma função positiva para o desenvolvimento se você imita ou copia algo que você está em vias de desenvolver é uma habilidade que está lá no nível de desenvolvimento potencial da criança então a criança nesse caso pode se beneficiar da imitação mas se você simplesmente botar a criança para imitar para copiar coisas que ela ainda não está capaz de vir a aprender ou seja coisas que nem no nível de desenvolvimento potencial dela estão ainda ou seja está muito longe de chegar no nível de desenvolvimento potencial que dirá no nível de desenvolvimento real mesmo né nossa daí não tem como você propor uma imitação disso para a criança porque a criança vai fazer uma imitação vazia né uma imitação que não vai levar a aprendizagem propriamente né então esse é um uso é um uso inadequado da imitação né é um uso que não leva ao desenvolvimento né que não leva algo positivo aqui na criança né bora bora passar lá para a página 115 do nosso material na 115 o texto vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a importância da escola não fugir da raia né da escola de fato trabalhar com aqueles conhecimentos que foram que foram construídos historicamente né ou seja Vigotes que está se colocando contra digamos assim Rogers por exemplo né naquela ideia de que a criança deve aprender o que ela tiver interesse para Vigotes que não né é sim papel da escola levar para a criança aquelas coisas que ela talvez não venha a descobrir por conta própria né porque pelo amor de Deus se você fizer uma criança ficar construído por conta própria tudo aquilo que a humanidade levou centenas e centenas de anos para construir né vamos combinar que a criança não vai viver o suficiente para que isso aconteça né então para Vigotes que a escola não pode fugir da raia ela não pode fugir do seu papel ali na transmissão de conhecimento então página 115 vou no penúltimo parágrafo né ele diz assim no cotidiano escolar no cotidiano escolar a intervenção nas zonas de desenvolvimento proximal dos alunos é de responsabilidade ainda que não exclusiva do professor visto como parceiro privilegiado justamente porque tem maior experiência informações e a incumbência entre outras funções de tornar acessível ao aluno o patrimônio cultural já formulado pelos homens e portanto desafiar através do ensino os processos de aprendizagem e desenvolvimento infantil né então é sim para o Vigotes que papel do professor né levar até a criança aquelas coisas que a criança própria talvez não descubra né de forma completamente autônoma né então o professor que é o adulto na relação que é a pessoa mais experiente na relação né embora obviamente não a única que saiba as coisas né mas ele é certamente mais experiente né se ele não for mais experiente não faz sentido ele estar como professor né porque ele não vai poder ajudar as crianças a fazerem aquelas coisas que elas ainda não conseguem fazer por conta própria né então ele precisa obrigatoriamente ser mais experiente do que os estudantes né então é obrigação desse professor que é alguém mais experiente não fugir da raia né ou seja ele não pode deixar de intervir ali na zona de desenvolvimento proximal ele não pode deixar de ajudar os alunos a chegarem a fazer aquelas coisas que eles ainda não sabem de forma plenamente autônoma né acho que basicamente a gente está chegando no fim né ah não tem mais um trechinho aqui na na 116 só pra gente comentar um pouquinho sobre essa esse papel do professor né desse professor vigotskianamente informado né por último né a importância do professor ser essa pessoa que conhece sobre desenvolvimento infantil né do professor ser alguém que fez aula de psicologia né que assistiu o vídeo do vigotes que leu o texto refletiu sobre essas coisas todas que a gente está discutindo né porque um professor um bom professor na perspectiva de vigotes que é um professor sensível aquelas coisas que a criança está desenvolvendo né vamos ler um pouquinho sobre isso aqui na página 116 né mas para que ele possa intervir né para que o professor possa intervir ali na na zona de desenvolvimento proximal das crianças né e planejar estratégias que permitam avanços reestruturação e ampliação do conhecimento já estabelecido pelo grupo de alunos é necessário que o professor conheça o nível efetivo das crianças ou melhor as suas descobertas hipóteses informações crenças opiniões enfim as suas teorias acerca do mundo circundante né esse deve ser o ponto de partida né ou seja o ponto de partida deve ser ouvir o aluno né ver como ele entende aquelas coisas que às vezes a gente está tentando ensinar para a criança enfiar água abaixo ignorando por completo o que a criança já sabe sobre aquele assunto né por mais que seja pouco por mais que seja um conhecimento que precisa ser transformado é dele que a gente tem que partir né como o texto continua dizendo né para tanto é preciso que no cotidiano o professor estabeleça uma relação de diálogo com as crianças e que crie situações em que elas possam expressar aquilo que já sabem enfim é necessário que o professor se disponha a ouvir e notar as manifestações infantis né então o professor ele tem que estar de olho naquelas coisas que a criança conhece naquilo que ela já sabe né para que para que ele não chova no molhado né para que para que ele também consiga entender aonde que estão as zonas de desenvolvimento potencial aonde que ele pode intervir de que modo ele pode intervir para ajudar aquelas crianças a saírem da zona de desenvolvimento potencial e chegarem de fato lá naquela naquele nível de desenvolvimento real né que elas vão ter atingido esse conhecimento autônomo né que elas vão saber as coisas saber fazer as coisas de forma independente né de forma plenamente autônoma então é isso né um autor super rico um autor que fala bastante sobre a importância do social da interação né que vai falar sobre desenvolvimento numa perspectiva mais mais cultural né vai entender o desenvolvimento como um processo que acontece dentro do seio da cultura né então em síntese esse esse Vigotsky tá bom espero que a gente consiga continuar essa nossa essa nossa conversa lá pelo AVA que a gente continue né trocando as impressões aí sobre sobre o autor lá nos nossos fóruns da disciplina então é isso por enquanto até o próximo vídeo tchau 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 tchau